Música Boa noite internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou JJ E hoje vou trazer pra vocês Uma aventura que está começando do nível... Do número 1, gente Isso acontece de 3 em 3 meses aqui na Xtreme RPG O mestre dessa aventura é o Mestre Ryzen Que vai trazer uma adaptação oficial de uma aventura da 3.5 Ele fez todos os ajustes, né? E o nome da aventura é O Resgate dos Esclavos Ele vai estar mestrando com um grupo novo A gente sempre chama de Recruta Os jogadores que começam do nível 1 com a gente Ou até subir as escalas, né? E vamos estar usando hoje o sistema da quinta dicção Então se você está vendo esse vídeo Presta atenção na apresentação dos jogadores Dá uma olhadinha nos backgrounds deles no Facebook Cada um vai ter a gravação de uma apresentação que você conhecer melhor E nada melhor do que você acompanhar Acompanhar desde o primeiro episódio As aventuras com o Wester Ryzen Wester Ryzen, está na escuta aí? Deixa eu passar pra tua tela de gravação aqui Estou ouvindo, pode falar Diga pra nós aí um pouco do que os jogadores vão enfrentar nessa aventura Você pulou algum roteiro, alguma coisa? Como é que foi a adaptação aí? Olha, essa primeira aventura que a gente está aqui agora Ela ainda não é a campanha oficial Não é a campanha que eu vou mestrar pra eles mesmos Ela é uma introdução à campanha inicial Ela não tem ligação total A partir de hoje Sem que eles terminarem essa aventura Aí eles vão entrar na campanha oficial mesmo É aí que o bicho vai pegar A gente chama isso de um prólogo Pra que os vão se interagindo Fazendo aquela união de equipe e tudo mais, né? Exato, é uma prévia da aventura oficial Que eu estou sendo preparada pra eles Que vai ser um pouco mais difícil do que deveria ser Me diz uma coisa Ryzen Você pegou um grupo assim Às vezes o pessoal pergunta Ah, como é que é? Vocês escolhem a dedo Vocês escolhem aquela panelinha Aquela patotinha Dos amigos do MES Como é que foi esse grupo? Você conhece algum deles, Ryzen? Olha, até o momento não O grupo é tudo novo Entendeu? Você escolheu os seus jogadores pra jogar pra dedo? Você está se conhecendo Não, quem escolheu foi você É, o desafio é o mestre Encontrar novos jogadores Sem que ele tenha nenhuma intimidade Pro mestre Ryzen, né? Pra daí sim partir pra uma nova aventura Pra poder Estar desenvolvendo o trabalho dele Porque quando você joga com todo mundo Que você conhece É bem diferente Concorda comigo? Não, com certeza Quando você já conhece o grupo Já é outra história Você já tem um emprosamento com eles Entendeu? Mas o bacana É de você pegar um grupo Que você não conhece praticamente ninguém É exatamente isso É você conhecer as qualidades de cada um Conhecer os defeitos de cada um Como cada um interpreta Então é bem bacana E você pegou O pessoal está chamando você de zoológico, né? Pois é O que mais inventaram de colocar dois lagartos nesse grupo Então Beleza, deixa eu conversar um pouco com os jogadores Lizard, Richard, está na escuta Ah, o Richard teve que sair um pouco mais cedo, né? É Então vamos pegar o Daring Está na escuta, Daring Mas fala um pouco do teu nome O nome do teu personagem Tua classe, humana, tendência Conta pra nós aí, já Pessoal, meu nome Aqui do grupo De recrutas de seis Bem Eu sou um paladino Minha tendência é boa e leal Oi E Eu tenho como missão andar por aí Viajar bastante Como é um instinto aventureiro E adquirir experiência E me tornar um paladino Bem Bem desenvolvido Com a grande arte Você sabe que tem uma missão muito difícil, né? A gente está num mundo bem gaótico aqui Da Xtreme E eu estou curioso Para saber como é que você vai desenvolver o teu personagem Muito curioso mesmo A automótica é a perigo Perfeito Já se apresentou A gente tem aí o nosso personagem Que é o do O Luke Luke Não é Luke Cage Luke Fala um pouco do teu personagem O Aracaf É, então Eu sou o Lucas O meu personagem é o Aracaf Kiraz Ele é um meio elfo bruxo Caótico bom E Ele é meio um artista Assim Ele tem o objetivo de espalhar a palavra dele Pelo mundo Aprender Novas artes de cozinha Ele é bem Leviano Assim, né? Comparado ao grupo que eu estou tendo aí Que eu estou vendo Uns objetivos bem mais pesados Ele É bem um Quase um bardo, cara É um bardo que solta magia E não toca instrumento Mas Cara, o meu primeiro O meu primeiro O meu primeiro personagem Colega O que eu faço com ele O cavalo Era bem assim Minha musiquinha de bardo Há meus 15 anos, cara Beleza, Luke Obrigado pela participação Ian Você é o clérigo de suporte do clube Tá na escuta? Apresenta Oi Apresenta teu personagem Pra nós aí O nome do meu personagem É o Ian Vila Noiva Ele é um clérigo De Latandir O deus da vida E do movimento E É meio estranho Como um clérigo Se junta a um grupo De mercenários Cara, eu penso nisso também Esse ali tem um objetivo nobre Ele foi enviado Com a missão do Templo De treinar Matando Mortos-vivos E que maneira melhor De achar mortos-vivos Do que entrando Numa guilda O teu clérigo Paladino Tem uns combos Na quinta edição Não tem Porque vocês Podem lançar magia juntas Hoje em dia Chegou a haver alguma coisa Ou não? Que eu conheça Não tem combo Que você tem uma magia de suporte Ele também tem uma magia de suporte Eu vi isso Em algum fórum Mas O que você espera Que o teu paladino Alcançar no final da história? Eu espero que o meu clérigo Mate muitos mortos-vivos Já vi que a gente vai enfrentar um necromante Opa Tô por fora Não tô sabendo de nada E o nosso último Representante dos lagartos Aqui é o nosso Giovanni Giovanni Fala um pouco do teu personagem Rapidinho Pra nós Conhecer Pra começar a aventura Então Jodou Ele é um bárbaro Caótico Neutro É Ele é sábio Ele tem sabedoria 14 Eu tenho um pouco de dificuldade De interpretar a fúria Porque eu mesmo Costumo ser um jogador Mais sábio Do que bruto Mas vou fazer meu melhor Aí pra gritar bastante E bater inconscientemente Você sabe que vai ter muita gente Perguntando sobre tua raça Tua classe Pessoal Tem no fórum Dá uma pesquisadinha Manda mensagem no face lá Que o Giovanni E o Liz São os nossos Especialistas Sobre lagartos E esses são os Nossos jogadores Pra aventura Do Mestre Ryzen Desejo boa sorte Pra vocês Jogadores Não vão mais Incomodar Aí E Mestre Ryzen A bola é tua Boa sorte É nós Costumamos Falar Reptilianos Obrigado Boa sorte A todos A bola é tua Mestre Caiu Foi mal Tava com o push Tava aqui Desculpa Não A bola é tua Boa sorte Valeu gente Boa noite Bem vindos Aqui a nova mesa Da XM RPG Espero que vocês Consigam sobreviver Mais tempo Do que alguns Já conseguiram E vamos começar A aventura Pra iniciar Vocês todos Chegaram Vocês todos Estão na cidade De Brasca Que é onde O início Da aventura Vai se passar E Vocês foram Chamados Pelo comandante Da guerra De um mês E eles têm Uma missão Pra você Cortou Vou liberar O mapa Aqui Não peraí Deixa eu te dar Esse push E tal Que que isso aqui Minha chusaca Alô É possível Me ouvir É Estão ouvindo agora Estão ouvindo aí Tranquilo Beleza Vocês estão Tudo o que aqui Dentro do salão Da dia dos mercenários E vocês estão E vocês estão Peraí aqui Tem um probleminha Aqui É Hoje só deu problema Não Hoje aqui tá Ah merda É Beleza Chegou Tá aqui Vocês estão Dentro do salão Da guilda E vocês estão Se apresentando Ao comandante Que é O Lord Raymond Raymond Marda Que é o líder Da guida dos mercenários Da cidade de Brasca E Vocês são novos Vocês acabaram De entrar na guilda Vocês estão aí De uma semana Só que tem um Pequeno problema Como a cidade de Chair Tá passando por Problemas sérios Recentemente É A guilda De mercenários Tá com falta de pessoal Porque a maior parte Foi mandada Pra Chair Então Ele chega Para vocês Porque Parabéns Vocês têm A sua primeira missão Ele chega Para vocês Mais ou menos assim Deixa eu dar Uma limpada Na voz aqui Bem novatos Vocês Acabaram de chegar Mas A gente já tem Uma missão Bem importante Para vocês Normalmente Eu teria que Passar essa missão Para membros mais antigos Mas Nosso contingente Tá bem abaixo Do que deveria Já que a maior parte Foi pra Chair Então Vai ter que ser Vocês mesmos A gente recebeu A informação De que a filha Do Lorde da cidade Foi raptada Por um grupo De mercadores De escravos E ele Nos ordenou Que a gente Resgatasse a filha dele Infelizmente Como ele é o Lorde A gente não pode Negar esse pedido Pois ele sempre Foi um Benfeitor Aqui da Guilda Ele costuma Pagar bem Pelas missões Dele E a gente Tem uma Dívida De gratidão E a missão Apesar de ser Bem perigosa Também bem simples Você só tem que Encontrar Esse grupo De mercadores E trazer a filha Dele de volta Viva Entendeu? Que informações Você tem Do número Deles O número Atualmente É desconhecido Pois ela foi Pega no meio Da noite Então Ninguém viu Ninguém sabe A medida Que ele vai Falando Ele vai Recitando Toda a missão Eu vou sentindo Na pele Toda A minha infância As lembranças Porque O meu personagem Tem um background Que ele já foi escravo Então Aquilo meio que Afeta ele mentalmente Beleza Perfeito O mestre Eu sei o nome Desse comandante É Raymond Comandante Raymond Mardão Ele é conhecido Na cidade Como Comandante Mardão É Eu me aproximo Do Raymond O que é Que o Comandante Mardão Está fazendo Aqui Perdão Não é ele Então foi Desculpe Ah não Foi aqui No Desvote Eu já conheci Ele como Comandante Mardão Saudações Raymond Você por acaso Sabe se são Um grupo De feiticeiros Magos Ou Apenas bandidos Que podemos Lidar com espadas Primeiramente Primeiramente É comandante Mardão Para você Novato E não Não sabemos A única Informação Que temos É que eles São mercadores E que eles Estão rumando Para Xair Melhor irmos Comandante Algum traço Alguma forma Algum vestígio Deixaram Deixaram Na cidade Como eles Estavam gostidos Ninguém viu Nenhuma pista Na cidade Como eu disse Eles invadiram O castelo Na calada da noite Mesmo os soldados Que estavam De prontidão Não conseguiram Enxergar nada Então Eu devo entender Que provavelmente Algum mago Ou feiticeiro Estava junto com eles O Daryl Ele suspira Assim No ar Meio duro Ele tenta Refletir Consigo mesmo Pensando em alguma coisa Alguma saída Para encontrar Algum vestígio Eu digo Cara São Raptores Não precisamos Perguntar outra coisa Pergunta Infelizmente Eu não posso Perguntar Se vocês aceitam Pois não há Possibilidade De negar Essa missão Nós temos Que fazer Como eu disse A missão É perigosa Mas a recompensa Se vocês Tiverem sucesso Será muito grande Eu não busco Recompensas Em dinheiro Eu quero a cura Para o meu povo Eu disse Que a recompensa Será grande Eu não disse Que será apenas dinheiro Você tem a cura Você Novato É assim que você Dirige ao seu comandante 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 Calma Não se estresse Com o meu companheiro Vamos Deixa Deixa só Declarar a ação Aqui Então quando O lagarto Começa A sair um pouco Eu chego aqui Dou uma puxadinha Só de braço dele Só para Ele entender Que o objetivo É sair daí Na verdade Dizer que vai Está ótimo Eu falo assim Podemos usar A estratégia Como ele Podemos usar A estratégia Deles Como ele Se nós Formos Agora Na calada Da noite E fazemos Um ataque Surpresa Podemos Pegar Está demais Está ok Senhor comandante Existe algum mapa Para a região Onde eles estão Se refugiando E levaram A presença Não sabemos Onde eles estão Se refugiando A única informação Que temos É que eles estão Indo em direção A Xair Em direção A Xair Quantas horas Quantas horas Tem duas pessoas Falando Eu não consegui ouvir Pode falar gente Pessoal Eu falo Na verdade Eu esqueci Eu falo Bom Podemos Caçá-los Sorrateiramente Se nós Ficarmos A uma distância Procurando eles Em grupos De batedores Eles jamais Vão desconfiar Do nosso plano E aí Nós podemos Causar uma distração Recuperar A prisioneira Hum Interessante Então nós não temos Gente burra Nesse grupo Finalmente Um grupo Que pensa em alguma coisa Comandante Sim Você por acaso Teria algum mapa De como chegar em Xair Sabe Vocês não sabem Como chegar em Xair É sério isso O rastro Não se preocupe Isso vai ser arranjado Vocês não vão ter que se preocupar Com a chegada Até lá Mais alguma pergunta? Podemos seguir Eu avisei a vocês Eu avisei a vocês A missão é um pouco Perigosa Então nós vamos Fornecer alguns equipamentos Ele aponta Para o lado de vocês Tem um baú E nesse baú Vocês vão encontrar lá dentro Caso vocês queiram olhar Lá dentro Vocês encontram Duas espadas curtas Duas espadas longas Duas adagas Dois machados de batalha Cinco adagas de lançamento No caso facas de lançamento Quatro poções de cura-felimentos Trezentos PO E cinco kits de provisão Para cinco dias de viagem Eu olho assim Para aqueles equipamentos Eu fico observando O trabalho de metal deles Aí eu olho assim Para os meus equipamentos Eu fico meio que olhando assim Mas na verdade Eu não pego nenhum equipamento de metal Eu pego só a poção de coisa Eu também vou pegar Só uma poção de cura E duas adagas Beleza Então vocês atualizem A ficha de vocês Vão pegar mais alguma Mais alguma coisa? São quantas poções É Quantas poções para cada um? Eu tenho Tem quatro poções Eu pego mais uma Aí fica As quatro As quatro Um para cada um É No caso tem cinco membros do grupo Então vai ficar sem uma Enfim Como vocês tem clérigo Não vai complicar Tanto assim Vocês tem clérigo no grupo Lúxio Sim Bom Podemos seguir O rastro Desses Viajantes noturnos Qualquer coisa Que se mover em grupo Vai se destacar Isso é verdade Melhor Poderíamos agora Nós do povo lagarto Sabemos rastrear Muito bem Contamos com você Então Ô mestre É No caso Eu consegui pegar uma poção Também ou não? Eu vi que alguém pegou duas Tem quatro poções Tem quatro poções de cura No caso Você não precisa usar a poção Com você mesmo Se o seu companheiro Estiver precisando mais do que você Você pode dar pra ele Fica a critério de vocês Mas ele forneceu só quatro É cura comum? É cura ferimentos E eu pego as cinco Aladas de arreliço Beleza Então Só me atualizei Quais vocês pegaram? Vocês pegaram as quatro poções? Uhum Vocês pegaram os kits Os kits de provisão? Ou não? Sim Tem É O alimento Eu também não pego não Porque eu Eu falo assim Eu prefiro me alimentar Na estrada E aí eu só queria dizer uma coisa O meu O meu malho Na verdade Ele é Um machado Feito de pedra Só que ele não corta Porque ele é feio de pedra Então ele dá uma porrada Ao invés de Então tecnicamente Ele é um martelo de pedra É Só que ele tem a forma De um machado Entendeu? Aí eu tiro o meu machadão assim Eu prefiro as armas Que eu mesmo faço Elas são mais eficientes As espadas e o machado Vocês não pegaram não, né? Espadas? Não eram adagas? São duas espadas curtas Duas longas E dois machados de batalha Eu não tenho proficiência Com espadas Isso não Não sei usar espadas Isso não vai me servir de nada Perfeito Perfeito Eu vou fazer Dez moedas de ouro Eu vou falar Pessoal Eu levarei comigo Dez moedas Quem falou isso? Algo É um paladino É um paladino Esse paladino É meio ganancioso, né? Paladino quer saber De ganhar dinheiro Deixa quieto Melhor que esteja Com você mesmo Vocês querem fazer Mais alguma pergunta Para o comandante? É Só uma pergunta Eu ouvi ouro Enfim Só deixa eu perguntar Uma pergunta idiota Tinha ouro também Nesse baú Ia só pegar No caso Seria para custear A viagem Ok Bom Então é melhor Que alguém guarde Eu estou com um olhão Assim Para esse ouro Eu falo Talvez eu pudesse guardar Oh cara Então eu acho melhor A gente dividir Esse povo É muito Que é dancioso Boa ideia A gente sabe Que pelo menos Ele não vai gastar Com besteira Na verdade Só uma coisa Eu tenho uma Descendência Draconiana Então A minha fixação Por tesouro Ela é um pouco Inconsciente Um pouco instável Um pouco instável Não Instável Vocês querem fazer Mais alguma pergunta Para o comandante Ou pode seguir Pode seguir Então beleza O comandante Se vira para vocês Já pegaram tudo O que precisam Sim Faço uma reverência Perfeito Então sigam Até os estábulos Já temos Uma carroça Preparada Para levá-los Até onde nós Perdemos o rastro Dos mercadores Como eu já disse Vocês devem imaginar Falhar Não é uma opção Então eu espero Sucesso total Na missão Caso não Tenham sucesso Caso não Tenham sucesso Não precisam Nem voltar Conte com isso Eu estou falando A impressão De que o JJ está dormindo Ainda não Eu estou trabalhando Na arte Porque estou ouvindo Um barulhinho Uma coisa meio ronco Aqui sabe Não sou eu Dessa vez Cara Eu estava morrendo De vontade De perguntar O que é isso Tem alguém Mocando aqui Tem dias Que o JJ Acaba pegando No som Errado acontecer Mas isso Está No seu áudio No meu Não é não Esse barulho Parece um barulho De ventilador Não Aqui não é não Cara Eu estou achando Que isso é Interferência De notebook Carregando Eu vou tentar Descobrir E pode Continuar a aventura Que eu vou tentar Descobrir Fechando o áudio Aqui Mestre Raiz Beleza Então vamos lá Vocês vão seguir Em direção Aos estábulos Bem Vou colocar vocês Aqui de volta No mapa da cidade Se vocês quiserem Vocês podem explorar A cidade Por alguns minutos Antes de seguirem Para a missão Não aconselho Demorarem muito tempo Porque quanto mais tempo Demorarem Mais tempo Vocês vão perder Então Vocês que sabem Querem seguir direto Ou vão explorar um pouquinho Bom Eu entendo Que é mais Produtivo Procurar os rastros Enquanto eles estão Mais freios Exato Eu já estou Mais Querendo ir o mais rápido Possível Não que eu esteja Tão objetivado A cumprir Alguma coisa Porque eu sou Caótico e neutro Mas Essa é a melhor Forma de cumprir O objetivo Se tem a pessoa Precisando De nossa ajuda A gente tem que ir Agora O que você acha Que vai acontecer Com a colega Que seja escravizada Mais rápido Que eu compre Uma missão Mais rápido Eu consigo Acordar Foda Tem uma pequena Tem um pequeno histórico Com gente sendo vendida Para ser escravo Beleza Vocês seguem Em direção Aos estábulos O cocheiro já está Esperando por vocês A carroça está pronta E vocês embarcam Ele se vira Então Vocês são Os carinhas Que vão tentar salvar A princesa Né? Isso aí Justamente Meu nome do senhor É Aquela ali É É É bem conhecida A cidade Todo mundo conhece A princesa Se eu pudesse Eu ia também Mas Se eu pudesse Eu salvava a princesa Também Mas Eu sou só um cocheiro Eu não posso fazer nada Ô mestre Pode jogar uma intuição Aí Para perceber Qual que é Desse cara aí Pode Claro É Insight Joga aí Eu quero ser um pouco Mais avançado Eu quero deduzir Já o insight Que eu tive E eu como lagarto Meio Desprovido de emoção Eu faço assim Vocês mantêm Relações sexuais Com a princesa De sua tribo De jeito nenhum De jeito nenhum A princesa É uma É uma senhora Muito gentil Ela ajuda todo mundo Todo mundo gosta Dela Por quê Por quê Por quê Não tem porquê Ela é gentil Ela é só gentil Jouto Deixa eu interrogar O cocheiro Seguimos viagem De tranquilo Sem papo Vamos seguir viagem Ele Ele Vira as costas Se senta Na 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 frente Da carroça E já espera Você subir Para tocar os cavalos Vamos gente Vamos Vamos Ele está esperando Você subir Eu acho que o Liz Acho que o Liz Já falou Que era para geral Ficar quieto Que não era para ter conversa Bem Ele está esperando Você subir Para tocar E tocar o terror Como é que é? Eu vou subir Ô mestre Um insight aí Eu consegui perceber Alguma maldade Vindo dele Você não percebeu nada Você não percebeu nada Você não sentiu maldade nenhuma Malícia Nenhuma No seu ver Ele simplesmente disse Aquilo que Ele quis dizer Aquilo que ele disse Beleza Beleza Ele sobe na carroça E ele toca os cavalos Então Vocês seguem em viagem Pela estrada principal Num determinado momento Vocês Viram Numa Numa determinada curva Vocês percebem Que aquele não é exatamente O caminho para Xair Vocês seguem Para uma estrada de terra E vocês chegam Nesse lugar aí É tipo um descampado Com uma pequena estrada de terra Não é a estrada principal Mas Vocês conhecem um pouco Da região E sabem que ela se conecta Com a estrada principal Mais para frente Nossa Nós temos uns quatro meses Que usaram esse novo mapa Todo mundo Isso é uma espécie de atalho Ô coxinheiro Por que que a gente pegou Esse caminho? Porque foi por aqui Que eles seguiram Fazendo um É o caminho É o caminho Eu acho Para o dragão E como é que você Tem tanta certeza? Eu olho Porque você É Talvez ajude você A ver uma carroça Destruída Bem ali na frente Obrigado Pela sua percepção Eu achei que fosse A nossa Além do que Eu conheço Essas estradas Como a palma Da minha mão Eu sei reconhecer Os rastros De uma carroça Que não seja a nossa Eu simplesmente Vi que eles Seguiram por aqui Por causa dos rastros Que a carroça deles deixou Era pesada demais Para vir de Brasca Então provavelmente Eles estavam carregando Cargas muito pesadas Como Jaulas Para pessoas Olha Alguém inteligente Aqui Neste Despede a carroça Para a gente Para o meu estado Bem Ela é uma carroça De madeira Mas vocês percebem Que ela é uma carroça De madeira bem reforçada Com grades de metal As rodas dela Também são bem reforçadas Só que uma delas Está solta Vocês percebem Que parece que eles Forçaram demais A velocidade E a roda quebrou A carroça está aberta A carroça está aberta Vocês percebem Que ela foi mexida Há pouco tempo É Deixa eu Posso dar um rolar De percepção Para você perceber Uma coisa Diferente no terreno Envolta Marcas de corre Olha cara Parabéns Eu ia pedir Que todo mundo Rolasse percepção Aí agora Então Por gentileza Todo mundo rolando percepção Eu acho que devia ter uma vantagem Só por ele ter tido um insight De ter pedido percepção Antes Rola percepção Fica tranquilo Fica tranquilo Eu vou rolar percepção Beleza Nossa Entenderam por que Que todo mundo Tem medo das rolagens Do Akimenos Akimenos É No caso Não é Mas Akimenos Desculpa É senhor Lizar Nosso querido Lagarto Druida Você estava Virando o campo E Vê Vê se dá Para você ver Aqui Vamos ver se vai aparecer Cadê a gente? Eu estou 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 Nossa, você jogou ela fora assim, do nada? Eu joguei ela pra trás, eu joguei fora, joguei pra trás. Eu peguei a carta e li, então. Você vai pegar a carta e vai ler? É. Beleza, eu li, então. Aí eu falo em voz alta. Encontrar e capturar três altas elfas, três humanas, duas elfas da floresta, uma halfling fêmea? Aí, pedido especial, tananã. É, eles realmente pegaram a filha do Lorde da cidade. Devem estar fazendo um banquete. É, são humanos, não são lagartos. Cara, eles são lagartos, eu tô com medo desse cara. Eu tô com medo desse lagarto, eu tô com medo. E outra, eles pedem que não estejam feridas. Isso já é uma boa notícia pra vocês. É, deve estar viva. Aí, aí, acho melhor a gente correr. Escreva sexual. Voltando pra carroça, né? A gente precisa correr atrás deles. Vocês vão correr? Na verdade, é onde a trilha parou. Eu poderia fazer uma procura. Eu queria analisar se tem pegadas no mato, se tiver, pra que direção a segue. Beleza. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Não. Primeiro foi, né? Mas pode ser quem tem o maior som. Não. Se vocês quiserem, pode fazer teste de sobrevivência aí, pra ver se vocês conseguem encontrar máscara, alguma coisa assim. Vou jogar. De natureza? Como? De natureza? Não, sobrevivência. Survival. Não, não. Ô, mestre, e essa... 20? É, mas não foi crítico não, tá? Velho, não vai ficar... Não vai se gabar, não. Não, mas foi 20. O importante é que qualquer check passou. E aqui menos de novo. Eu odeio o estado do aqui menos, pra sinceridade. Eu odeio o estado do aqui menos, pra sinceridade. Ele vai bugar minha aventura também. E eu tirei 16. Ele vai bugar minha aventura. Tá, beleza. Vocês estão revirando o local, pra procurar rastros, alguma coisa assim, certo? Beleza. Mais ou menos nessa parte aqui, você encontra, aqui mesmo, um pedaço do que parece ser um tecido rasgado, como se fosse de uma seda, rosa e um vermelho. Ok. Essa seda, ela tem continuação à frente? Você encontra um pedaço rasgado? Não, não tem nenhuma pegada, não é? Valeu, do pedaço de pano rasgado? Nessa parte aqui, mais ou menos, onde está esse buraquinho aqui, ó. Vocês não encontram uma pegada, mas vocês encontram o que parece ser um rato, uma segunda carroça. Como se tivesse uma segunda carroça esperando por eles. Ela tem alguma sequência, tem alguma marca de roda? Ela segue. Ela parece ser nada fora. Então, realmente, parece que é topado. Uma outra carroça. Eu acho que a gente deveria seguir. Quem concorda, Grif? Eu vi. Eu vi esse pedaço de pano aí, do que tinham deixado. Como é que é? É, tinha um pedaço de roupa que o Lidl estava observando. Um pedaço de terreno. Exato. É, eu imagino que, de repente, elas possam ter deixado isso como uma pista, assim, tá ligado? Aí eu só olho assim, eu falo baixinho só para o Lidl. Talvez elas queiram ser encontradas. Talvez isso seja realmente perigoso. Parece. O pano ele está noscado em algum espinho ou alguma coisa assim? Eu digo, algo que a gente não está pensando é que talvez seja uma armadilha deixada por eles. Mas se há a possibilidade de pegarmos elas de volta, não devemos esperar mais tempo. Nisso, vocês escutam um barulho. Vocês escutam um barulho como rodas e um galope bem. Só que ele não está se aproximando de vocês, ele está se afastando. Dá para tentar ver? Vocês podem olhar ao redor. Eu tento me mover para alguma cobertura em stealth e aí depois eu vou começar a fazer um merceps. Eu vou voltar para a carroça e falar para o cara acelerar a carroça. Quem foi que falou isso? Vai ser. Liza. Qual a direção que virou ele? Liza, assim que você virou em direção a carroça, você percebeu que a carroça não está mais lá. Foi o maldito que foi embora. Filho da puta. Você percebeu que o cara da carroça partiu no capinado, ele fugiu daí. Acho que era ele então quem correu, né? Bingo, parabéns, galera. Simplesmente fugiu do lugar. Mas o hotel já tinha escondido, né? Nem olhou para o nosso cabeçudo. Ele envia ele um vaso. Não, acho que eu pensei que a gente saiu de outra geração, não daquela geração. Tipo, as marcas e a carroça, eu pensei que depois a gente tinha ido na outra direção contrária, não daquela marca. Não, essa marca que você viu aqui é que está seguindo a direção contrária. O barulho veio daqui, de onde vocês chegaram, daqui de trás. Depois que ele vai embora, eu falo assim, é, parece que agora a aventura vai ser na selva. Vamos, rapazes. É muito melhor aqui fora. Percepção todo mundo. Percepção de novo? Percepção todo mundo. Só que... Percepção, dificuldade 18. Ah, não, performance. Ih, lá, se for. O meu dificuldade é uma dificuldade não. Percepção, dificuldade 18. O barulho foi performance, desculpa. É, não sei. Cara, não está indo. Está dando tudo, menos percepção. Ué? Ué. Ô, mestre, eu posso fazer uma ação? Pronto, deu o mesmo valor. 13 de percepção. Cara, ninguém percebeu. Meu gestão, filho da conta? Não. Peraí, você ainda está escondido? É, na verdade, eu saí, né? Não, eu falei para a gente seguir, então, tecnicamente, não. Ô, mestre, só posso saber de uma informação que eu queria fazer antes sobre essa fogueira? Tem como eu saber se está muito tempo aí, através de uma investigação? Olha, você pode tentar. Solta aí a vida, solta a skill aí. Como é que é, beleza mesmo? Ah, investiguei, acho que beleza. Solta a skill aí. 20. 20. Ó, garoto. Parabéns. Mas não foi natural, não. Não, não foi 20 natural, mas ainda assim foi um 20. Olha, ela não parece ser muito, ser muito, está aí, está muito tempo, não. Parece ter mais ou menos umas 20 horas, no máximo. Ela não está aqui, mas percebe. Dá para ver algum resto de comida ali, não, né? Nada. Ela nem parece que foi acesa para cozinhar alguma coisa. E esses 20 horas da nossa frente? Vamos ver aqui. Interestando o barulho. Esse barulho é o do esquivante? É alguma coisa que você ouviu? Não, não. O que vocês ouviram é o cara da carroça partindo no capinado. Eu digo, a gente tem que ir atrás deles, então, a pé, né? Nós também. Eu não sou tão inteligente, mas também não sou burro. Eles estão 20 horas da nossa frente com cavalos. Como chegaremos, alcançaremos eles a pé. Alguém tem um mapa? É. Para nos precisar de um atalho. Se soubermos outro atalho. Por isso que eu perguntei o mapa, Cabeça de Escamas. Eu achei que o comandante ia dar um mapa para a gente, mas... Ninguém é o comandante. Nos enganou. Será? Bom, podemos tirar proveito da situação ainda. Vamos esperar que eles façam descanso. Se nós conseguirmos achar alguma coisa sondando a área, nós voltamos aqui. Vocês podem ficar com a carroça. Eu vou tentar voltar ou com informações ou com comida para a tarde. Eu conheço sobre a floresta. Seria bom ajudar a se apoiar. Isso foi um silvio de lagarto? Sério? Sim. Eu não acho muito bom. O povo sabe. O povo está entrando na pele de lagarto mesmo. O Cacá está até silvando. Bom, ficar parado não vai ajudar. Temos que ir. Eu acho que todos deveriam ter que ir. Por dentro da floresta. Bom, vamos fazer o seguinte então. Nós podemos ir cada um pelo flanco de uma estrada. E aí alguém... Os lagartos vão... Os reptilianos vão na frente. Servendo como batedores e tentando se esconder. Enquanto vocês podem parecer os humanos óbvios que são. Eu sinceramente adoraria ver um bárbaro como batedor. Cara, meu stealth tem um 22 ali. Ô mestre, eu vou fazer uma investigação aqui na carroça para ver se eu encontro algum símbolo dessa tal de ordem aí. Pode fazer. Não, cara, você não encontra nada não. É simplesmente uma carroça destruída. Só isso. Beleza. Se ficarmos cada um de um lado da estrada, não ficaremos muito longe uns dos outros. O Grokot continuará unido. Então, o plano é... Os humanos saem na trilha, enquanto os homens de lagarto vão stealth sobre o gramado, sobre a pequena floresta do lado da estrada. Sim, talvez fosse bom nós usarmos a mesma estratégia que eles. Vamos usar a Deception. Vocês que podem parecer apenas viajantes, nós nunca seremos vindos para nada. É, eu achei um bom plano. O Bárbaro é inteligente. Eu tenho um plano melhor. Eu tô vendo alguma criatura que voa? Nada. Eu tô vendo alguma criatura... Como? Uma criatura. Um ser vivo. Não, nada. É só um descampado com uma escada. Nada. Bem, eu acho que estamos perdendo muito tempo conversando, mas vamos continuar andando, enquanto... Enquanto tiver, eu quero achar um inseto que voa, ou qualquer municera. Vocês vão continuar andando? Sim, sim. Beleza. Naquele esquema lá. E aí, tentando pedir para os humanos irem bem devagar, tranquilo, como se eles não estivessem nem aí para nada. E a gente ir lá, não é segundo as intenções, Estel. Eu acho que seria uma boa ideia eu também não ficar indo na rua. Sabe? O meu rosto é bonito demais para ficar tomando flechadas. Eu digo, cala a boca, bruxo. Eu esboço um sorriso assim, talvez eles queiram sequestrar você também. Hehehe, 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 hehehe. Eu olho para o bruxo e tenho um sorriso meu sincero falando, relaxe aí, depois a gente está por aqui. Eu digo, eles levaram a Halfling fêmea, por que não levaram um meio Elf? Hehehe, hehehe. Muito engraçado. Eu digo, vocês... Vamos... Vai! Morrendo! Bota para o foco aqui. Vamos botar para o foco aqui. Vocês seguem por essa estrada e em determinado momento vocês já avistam a estrada principal de novo. Vocês percebem que não tem mais nenhum raspo. Por incrível que pareça, mesmo a estrada sendo de terra, mas vocês não encontram mais raspo nenhum. Vocês sabem que eles estão seguindo por essa direção, porque parece que é a única direção viável. Mas vocês não veem mais um raspo de carroça, nem de pegadas, nem nada do tipo. Eu quero ver se tem alguma variação, se alguém escondeu os rastros de propósito, se a terra está movida. Você não consegue perceber. Você pode jogar Percepção, mas a dificuldade vai ser alta. Pode ser o Survival? Pode, claro. Eu como um grupo também vou jogar Percepção. É sobrevivência que você vai jogar? Porra, tá foda, hein? Não, sem chance. Um druida, o Rizar, ele nem joga Percepção. Ele só vira e fala. Eu conheço seres da floresta que sabem de seus rastros com magia. Beleza. Vocês andaram umas quatro a cinco horas, porque esse escampado é bem grande. Você percebe que como ele segue a escada da volta, é como se ele fosse um atalho mesmo. Posso só fazer um ponto aqui? Eu falo uma hora sem pulisar. Quem sabe você não consegue perguntar para as criaturas o que elas viram. Quando uma aparecer e o mestre falar que tem, aí eu pergunto. Eu vou bebendo um pouco da água do Cante Tio. Eu vou deslizar o processo, eu tento procurar algum ser, tá ligado? Eu quero fazer um Survival, mas na hora que eu achar eu não quero caçar ele. Eu quero fazer um Animal Handling para tentar ficar amistoso a ele. E, quem sabe, para facilitar achar um Animal nessa área. Bem, eu estou com um Cante Tio na mão de Água Fresca. Alguém tem água, alguém tem sede. Eu não, Fred Ludo. Fica mudando minha ficha, sai daqui. Então, eu posso procurar um Animal? Pode, claro. Faz o teste aí. Pronto, garoto. Olha. Achou, olha, até dinossauro. Aproximadamente a uns 40, 50 metros de vocês, você encontra quatro coelhos. Parece que eles estão se alimentando. É, como o Animal Handling não foi muito bom, eu vejo que não deu muito certo, então eu não avanço mais não. Eu meio que recuo como se fosse tentando não me aparentar hostil. Mostra pra mim que a gente... Beleza. Só que aí que eu olho pro Lizar e tento indicar pra ele que tem coelhos ali. Vocês vão continuar seguindo por aí. Vão parar pra descansar. Vocês já estão andando umas quatro horas. Eu falo assim, por Lizar, cachê, alguns coelhos no final da estrada. Talvez eles... São rápidos o suficiente. Mostrem-me eles. Eu quero conversar com eles. Eu mostro a distância, sim. Porque eu sei que eles vão se ligar na gente. Cara, numa boa, eu tô adorando esse silvo de lágrima aí no fundo. Eu faço assim, é... Ali estão eles, mas tome cuidado. Você talvez não apareça um predador como eu. Eu tenho a defesa dos deuses da floresta. Os animais são meus amigos. Eu tento. Faço o meu melhor. Eu vou tentar me aproximar do coelho usando magia. Ele já levanta a orelha e já começa a olhar pros lados. Eu vou usar isso daqui, se eu conseguir me aproximar dele. Até no alvo nessa dele. Eu vejo que orelha e o coelhos tem uma ótima audição. Eu consigo chegar no alvo nessa dele sem correr. Você põe mais aí? Eu vou fazer um animal handling aqui pra... Já veio. O dado não enrola, meu Deus. 19 pontos antes do coelho. Já veio, já veio. 19 pontos antes do coelho. Não entendi. 19, faz com que o coelho seja amigável. 19? Faz, cara. Você consegue se aproximar do coelho, beleza. Ele abaixou ele, só vai se aproximar dele, e casta a amizade no nome dele. Beleza, casta aí. É claro que você conseguiu, a magia fez efeito, beleza. Ok, então durante 24 horas ele é meu amiguinho, agora tem um compênio pra gente. Ai! Cara, o IJJ tá abusando com essas imagens, velho, na boa. Cara, eu quero mandar a imagem do coelho do Monteton, velho. Faz-se nada, faz-se nada. Bem, eu percebo que ele caiu na minha magia, e eu pego ele no colo. O que mais? Por enquanto é só isso. Vocês vão fazer mais do que ele. Eu me aproximo pra ficar brincando um pouco com os coelhos que estão lá. Eu fico olhando a distância assim, só porque né, eu tô um pouquinho de fome. Mas agora eu vou tentar fazer uma caça aí no local, porque a gente vai provavelmente descansar. Tá bom, mas já tá escurecendo. Sim. Olha o parâmetro aí do horário. Olha, agora são praticamente quatro da tarde. Vocês saíram lá de manhã, então são umas quatro horas da tarde agora. Oito porra. Esse sobrevivente deveria continuar. Ah, eu declarei que eu ia caçar pra pegar comida aí pro grupo. Tá cara, parabéns. Você conseguiu encontrar um cervo. Nem tem cervo aí, mas você conseguiu encontrar um cervo, cara. Parabéns. Cara, eu diria que ele encontrou um urso coruja. Eu volto arrastando ele pela boca assim, tá ligado? Eu volto com ele. Eu disse que você encontrou, não que você matou. Ah, foi mal. Tem que matar o cervo. Você encontrou. Ah, meu irmão. Então, na verdade eu vou rolar uma percepção aqui pra ver se o cervo é domesticado, se é alguma coisa assim, já que parece errado. Tem algum insight aí pra ver se é armadilha? Se ele tá preso, será? Cara, é só um cervo. Você tava caçando e encontrou um cervo, simples assim. Ah, beleza. Então, eu dou um bote, meu irmão. Tipo de leão assim, né? Já que eu tenho quatro membros. Não seria outro tipo. E eu vou com a mordida, a mordida bem assim no pescoço assim. Eu sou grande, eu sou médio. Talvez ele seja médio também. E eu fico, se for grande, eu fico pendurado no pescoço dele, igual um monstro mesmo. Eu vou com a mordida da garganta. Eu vou com a mordida e eu vou com a mordida. Vai tentar matar o cervo? Sim, na mordida e na garganta. Ele tá me lembro, é. Vamos improvisar aqui. A gente não tem ração, cara. Pra que você quer matar seu? Então, eu não tomo ração, tá ligado? Mas... Faz uma jogada de ataque aí, moço. Você ataca com o cerro, faz a jogada. JJ, o Bando é um veado, não é um cerro. Só um minutinho aí, gente. Cara, legal é Bambi com N e não com B. Né? A pera é a amostra. Realmente. Vai rolar um combate agora. É, cara. Se deu três de dano, o servo começou a cambalear, mas agora ele tá se agitando. Sabe o que seria engraçado? Tá se movendo, tá querendo correr. O que você vai fazer? Eu vejo que a mordida não derrubou ele, que ele é um cerro mais velho. Aí eu pego meu... Minha... Como é que é o nome daquela arma de matar boita? Me dá uma porrada na cabeça? De uma porrete. É, eu pego o meu malho e faço... Eu pego meu... Minha arma de abate pra matar esse animal aí. Só pra poder comer. Beleza, rola aí o ataque. Pronto. Deitou? Cara, ele começou a cambalear. Ele tá quase caindo. Só que agora ele vai te sacudir pra tentar te derrubar. Não, não. Na verdade eu já larguei do pescoço dele. Eu vi que não deu... Deu uma porrada na cabeça. Ele tá... Ele vai vir com o chifre que tá acima de você. Vai tentar te dar um investido. Pera aí. Bom, ele tá um metro e meio de mim, né? Ele tá colado comigo. E o viado macho? Qual que é a sua C.A.? E o viado macho. É... Dezessete. Mas ele tá um metro e meio de mim. Investir ele não consegue. Não, então ele vai desistir. Só te dar um ataque com chifre mesmo. É, no caso seria um ataque com carga, né? Ele tá... Você tá um metro e meio dele? É, eu tô no ataque corpo a corpo. Ele tem que mover três metros. Ele teria que sair... Ele pode fazer isso. Ele só vai tentar te dar um coice só. Ok. Se você é dezessete? Isso. Você tomou sete de dano, cara. Por louco, já tem teu coice. Caralho! Você tomou um coice com sete de dano. Meu irmão... Posso agir? Pode, claro. Rapaz, eu tomo essa chifrada assim. Eu realmente não esperava que fosse esse chifrado. Eu ia ter assim, não, mano. Ah, eu percebo... Não foi uma chifrada, foi um coice. É, não. Foi mal. Foi um coice. Eu percebo que é um animal de grande porte. Como você conhece um pouco os animais, você percebe que ele não é só um cervo comum. Ele é um macho alfa, cara. Nossa, então... Vou estabelecer meu território agora mesmo, mano. É o pai do Bambi. Eu dou um grito de urros. Um grito de... Bambi... O Bambi é um veado, não um cervo. Tem diferença. Desculpa se eu não tenho o mesmo apreço por veados que você. Então, eu entro em fúria, dou a primeira porrada e com o ataque bônus eu vou dar a mordida que cura do Bizzan de Pouco. É uma mordida, se eu acertar eu vou ganhar meu bônus de construção de vida. Primeiro, o abatedor. Já bateu. E agora com a mordida bônus... Calma, ele vai tentar resistir ao ataque, calma. Eu não joguei o ataque de... Eu não joguei a resistência dele. Resistência. Ó, deu sorte. Ele tomou os nobres de dano e caiu, cara. O cervo caiu. Ah, tá. Eu não posso dar a mordida então, é isso? Ah, você que sabe, mas ele caiu. Não, eu vou comer ele aí mesmo, meu irmão. Vou devorar um pedaço dele grande. Eu tô em fúria ainda. Vou começar. Tá, beleza. Vai lá. Vou comer, na verdade. Eu vou tentar salvar um pernil pro grupo, assim. Pro Lizard, na verdade. Vou tentar salvar um pernil ali, porque... Sei que os humanos só comem ração, essa coisa não adianta aí. Biscuitos. Ah, os humanos comem carne de cervo também, mano. Não, eu cheguei a ouvir o grito dele, por nem. Ó, cara. Você ouviu meio longe. Ele tava meio longe de você. Gostei desse cervo que você colocou aqui, cara. Eu tô trabalhando com o coelho. Fazendo todo aquele trabalho de romperna. Vou ter ele pra cervo comigo. Como é que é? Tem todo um trabalho de organizar com ele pra ficar como coelho. Ó, cara. Numa boia, eu ia rir muito se alguém aqui morresse pra um cerro. É... Mas, hein. Eu procurei ele fazer um scout pra gente. 4 tomadas. Você recuperou 4? Não, eu curei 3. Beleza. Enquanto... Eu só vou batendo o... Eu bato igual ao overcraft. É, o ali que tá perto dele. Ó, cara. Você não reduziu o HP do dano que você tomou, não? O primeiro eu não tomei fúria, não, mano. O primeiro eu achei que eu fosse matar. O primeiro dano que você tomou. Aquele dano do coelho você não conduziu, né? Não. Eu não... Não, não. Cometeu o primeiro erro. O que é que tu espera do Xtreme, né, velho? Eu cheguei no... O Razer. Oi? Vamos ele fazer um scout. Vou ganhar um XP extra aí desse cerro no final das contas. Vamos ver. Vamos ver. Mata, cara. Beleza. Você mata pra você, né? Isso eu gosto. O que que vocês vão fazer? É no scout. Vocês vão descansar um pouco? Não. O mestre, ele já voltou para ele. Eu consigo ver ele, mestre? Ele ainda tá na mata. Eu volto com o que sobrou lá do céu. Eu gosto de ver ele chegando. Não, vocês conseguem ver ele chegando com um pedaço de carne sangrando assim no ombro, cara. Mas eu... Eu... Você na vó, né? Você é o opó, você tá... É, o odd cortou, cara. Eu não vi, não. Na verdade, foi um coice, tá ligado? Foi um... Foi um... Concursivo. É, ele tomou duas patadas de cervo no meio do coco, né, cara? Eu tô andando só um pouquinho tortinho assim porque eu tomei uma porrada nas costelas que ainda tá meio dolorido, tá ligado? Tá... As escamas tão afundadas. É que eu consigo perceber isso? Consegue? Você consegue perceber que ele tá meio quebrado assim, que ele tá meio... Respir... Ai, gente... Aí eu vou chegar a parte dele. Tá. O que acontece com você? Parece que você se matou um pouco. O que aconteceu? Eu falo assim... Aí eu entrego o pernil pra alguém assim próximo e eu falo é... A comida resistiu. Eu digo resistiu bem, né? Eu sei se atropou. Poxa, amigo. Eu posso lhe curar. Obrigado. Quem é que tá falando isso? Desculpa, é o... Paladino. Paladino? Ele é humano, ele é humano, né? É. Ah, obrigado. Não, não... Não são todos que ajudam o nosso povo. Eu vou dar uma cura a ele. Espera aí que eu vou... E agora, o que vocês vão fazer? Marchar, né? Vocês vão marchar? Eu não entendi o que aconteceu. Ele me curou. O que ele fez? Agora eu tô achando o personagem aqui do Jodu pequeno, viu? Eu vou lançar agora. O token dele. Vou resolver isso aqui pra deixar. É bem observado. Ou é um bárbaro... Ah, nãozinho. Quando muda de mapa, às vezes acontece isso. Ah, eu usei o cura pelas mãos com ele. E vai curar cinco vezes o meu nível. No caso, só cinco. Hp. Só precisa de quatro, só. Então, a tua vida vai estar lá. Valeu. Muito obrigado. Isso é realmente algo que eu nunca vi antes. Vocês vão parar pra comer? Vocês vão seguir? O que vocês vão fazer? Eu acho que é melhor a gente seguir. Ele chegou com um pedaço de ceno. Vocês vão fazer o que eu vou carregar essa carne pra cima de um. Eu acho que é melhor a gente comer e continuar a viagem. Quanto mais rápido a gente se aproximar dele, mais vantagem do terreno a gente vai conseguir. Quanto isso de hoje. Correr depois de comer dá congestão, viu? Tô comendo. É... Precisamos errar. É, justamente. Vamos comendo. Vamos e vai andando. Pelo menos alguma quantidade de terreno a gente pode. É um dom a rota, sim. Eu já estou satisfeito. O lizard. Cara, o lizard tá cochichando, velho. Eu não vou te falar, pessoal. Mas basicamente, eu vou mandar o corpo pra frente. Se ele achar, eu vou te mostrar. O lizard. O lizard tá com quantos coelhos aí? Quatro? Um só? Um. Ah, cara, beleza. O que é que ele vai fazer com esse coelho? Ele é nosso, não importa. Ele não obedece qualquer coisa. Eu tô falando pra ele ir na frente, fazer descante. O coelho é pequeno, rápido e muito desconforto de um coelho. O que é um coelho? Pessoas que assistiram o Monty Python. Pessoas que assistiram o Monty Python. A referência da Andorinha é a melhor coisa. Então pronto, quando ele vai fazer esse coelho, ele volta. Muito bem, pessoal. Vocês vão seguir, vocês vão comer, o que vocês vão fazer? Decide aí. Bem, eu sugiro seguir a viagem. Alguém se opõe à minha ideia? Eu estou extremamente a favor de continuar a viagem. Bem, agora que eu já coloquei junto, eu acho que estou preparado pra seguir a viagem. Alguém já se alimentaram, alguém já fizeram a sorte. Oi, gente, vocês decidem? Eu vou pedir só um minutinho, só enquanto eu corro no banheiro aqui. Ok, vocês podem ir conversando aí. É só um minutinho, só vou no banheiro e eu já volto. Tá beleza? Show. Vamos fazendo um roleplay de vocês aí que eu já volto. O que tu acha do seu servo dessa imagem? Lizard. Lizard? Quem é que está controlando o Lizard? É o... Ah, que menos. Beleza. Acho que, já que o Ryzen foi no banheiro, eu vou apontar. Cortou aí o que o Paladino estava falando. É. Eu sento um pouco assim, mano, na pedra. Fico só descansando do banquete forçado que eu tive que fazer em fúria. Eu estou impaciente, né? Já mortiscando a ração. E pensando que a gente tem que chegar logo, não é, velho? O Lizard ainda está cochichando com os animais lá? O Coelho está fazendo um scout para a gente, né? Voltei. Eu posso saber o porquê desse Coelho já está junto? Pronto. Como é um emoji de cocô, velho? Pessoal? Está todo mundo falando? Pode falar. Agora, nós vamos começar a brincar de verdade. Deixa eu abrir aqui o meu livro dos monstros aqui. Vou colocar um tarasco aqui atrás da moita que eu vou mentir. Vocês estão na estrada? Vocês estão na estrada? Eles vão na estrada, né, galera? Pronto. Se você colocar três servos aqui, o grupo morre. Caralho, velho. Olha o servo dessa imagem aí, pô. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que eu estava na banheira? Não, acabei de voltar. Estão todo mundo pronto? Não. Vocês estão todo mundo... Vocês continuam de comer, vocês descansaram. Agora, vocês estão de novo na estrada. Uma hora de descanso? Mais ou menos isso. Uma hora, uma hora e meia. O tempo de comer e levantar acampamento e ir embora. Mas chegou a contar com o descanso curto ou não, né? Não. O descanso curto é quatro horas. Ok. Então, é só o tempo de vocês comerem mesmo para recuperar as energias e seguir caminhando. Vocês chegam numa clareira. Essa clareira. Estou colocando aqui para vocês agora. Quando vocês chegam nessa clareira, vocês começam a ouvir um barulho de passos. Passos meio pesados, mas vocês percebem que os donos desses passos não parecem ser muito grandes. Eu vejo... Eu vejo... Se eu conseguir... Se eu conseguir perceber a direção... Se eu conseguir perceber... A gente viu. É, justamente. Então eu dão meio com um sinal para o Aracafa. Aqui, por... Aracafa. Por favor. O que foi? Não entendi. Cortou aqui o áudio. Eu acho que você é o único que consegue enxergar a escolha. Então eu acho que é bom você tomar conta do grupo. Tá de tarde. Cada chip 10 decens de dano, porra. Mas aí. Pessoal. Galerinha. Galerinha. Meus queridos amiguinhos. Sim. Percepção todo mundo. Por favor. Civil play. Estou sentindo uma treta. Percepção todo mundo. Por favor. Então na verdade eu não ouvi passos nenhum. É isso? Não. Vocês ouviram os passos. Vocês só conseguiram ouvir os passos. Não. Beleza. Eu só queria declarar que eu quero... Contra a direção do espaço. Eu quero pegar uma cobertura em alguma árvore grande. Você tem alguma árvore próxima de mim? Tá bom pra você, Raizinho? Olha a porra do dado daqui menos, cara. Cara, não importa o quão alto eu tiro e nunca vai chegar perto do saco menos. Cara, é porque você não tava na aventura do barco. Se você tivesse na aventura do barco, você ia entender por que eu não gosto desses dados dele. Então, só de qualquer forma aí, eu vou tentar fazer um stealth atrás de uma árvore. Eu vou fazer um stealth, eu nem sabe o porquê, cara. Você acha incrível isso? Bom, só porque eu sou... Bom, então. Eu tô fazendo stealth porque eu vivo na selva. E esse é o meu instinto de lagarto, entendeu? Quando eu sinto alguma coisa, eu faço stealth. E aí eu decido se eu vou aparecer o estilo... Você tirou quanto de percepção? Eu tirei um. Você tirou um? Eu tirei um e meu stealth foi 19. Tá se escondendo, não sabe nem do que, né? Exatamente. Jouto, você não vai poder se esconder, não. Você tava voado, você tá olhando pro nada, você viu um mosquitinho voando. Você não vai poder se esconder, não. Não, foi por isso que eu perguntei, entendeu? Você não vai se esconder, não. Cara, até alguém tá com uns teados muito forte. Cadê aí? Desculpa, cara, mas com esse instinto, você não vai conseguir se esconder, não, cara. Você tá voadão, hein. Não, de boa, de boa. Eu tinha perguntado justamente por causa do 1, por isso que eu perguntei se eu ouvi passos, entendeu? A que menos ia. Vocês foram os únicos que perceberam. Então, por sorte, cada um de vocês tem uma ação bônus contra isso. Uma ação surpresa, no caso, né? É, vocês têm uma ação bônus. Eles não estão surpreendidos, eles iam te emboscar, mas por sorte vocês perceberam. Cara, a minha ação bônus, eu vou fazer isso aqui. Benção. Eu jogo a Benção no Jodu, no Darren e em mim. Mas Benção leva uma ação, não. Ah, não, você disse ação bônus? É, uma ação bônus. Ah, deixa eu ver aqui se a Benção, não. Eu sou a Benção, não. Eu sou a Benção, não. Ah, não, é uma ação. Cara, o que você consegue usar para a Stealth? Diz que eles já sabem que vocês estão aí. Posso usar para o movimento? O que eu posso usar ação bônus, então, aqui? Ação bônus, você pode sacar uma arma, você pode conjurar uma magia de ação bônus. Você pode deixar um ataque preparado, você pode desengajar, você pode avançar. Hum, chora. Avança. Tá fácil. Ô, mestre, só uma pergunta. Os coelhos do Druida não viu nada antes, não? Não. Vai parar de levar. Ele ignorou o meu coelho. Basicamente. O meu coelho vai ficar no meu ombro, então. Foda-se. Não, eu já... Pronto, eu vou deixar a Spell Perdição preparada, viu? Essa aqui. É ação bônus? Não, ela é uma ação. É preparar, você falou preparar a ação. Mas, tipo assim, você está conjurando. Você, para preparar uma magia, você tem que começar a conjurar ela. Essa magia leva uma ação para conjurar. Você pode preparar um ataque, alguma coisa assim. Magia, não. Ah, tá bom. A não ser que seja uma magia de ação bônus. Ah, tá. Desculpa. Se for uma magia de ação bônus, você pode. Então, eu vou sacar a minha besta. Eu vou sacar a minha besta e já deixo um virote preparado para o primeiro que chegar perto. Iniciativa todo mundo. Bom, dá para... Agora que o Liza me falou que tem alguma coisa à frente, dá para eu fazer uma esquiva com a ação bônus ou não? Ah, você pode preparar a sua ação. Mas, você vai ter que esperar a sua rodada, né, cara? Ah, não. Então, deixa. Então, deixa rolar. Porque só quem tem dilitação agora, antes da iniciativa, é eles. Ô, mestre, eu posso rolar o dado seco? Porque eu acho que está dando errado o cálculo aí. Pode, pode sim. Rola seco aí. Peraí, deixa eu só limpar aqui. Calma aí, rapidinho. Rola aí de novo. Ah, tá. Eu vou perder essa iniciativa um pouco bacana aí. Vai. Desculpa. Cara, o meu saiu a mesma. Que... Coincidência. Pois é, né. É o Karma. Ah, é o de Giovanni também. Oxo. Diga aí, Jodo. Minha iniciativa de novo? É, que bom que cada Goblin também vai... Vai virar agora. Agora vai rolar um combate. É... Ô, mestre. É, só ia dizer que o meu... A minha iniciativa é sete, no caso. Que, em vez de ele calcular mais quatro, ele está calculando só mais três. Beleza. Caralho, velho. Esses Goblin, mano. Caralho. Goblin ágil da porra. Ai, ai, ai. Esse vai ser muito legal, cara. Estão prontas, crianças? Bem, eu vou... Eu vou... Eu vou me virar por a cara e vou falar. É, bruxo. Espero que você consiga ir para a gente. Jodo, nós precisamos atacar de qualquer maneira. Enfrentar. Os outros têm cobertura. Sim. Comunicou as iniciativas. E aí? Oi. Olha só. Beleza. Beleza, então Mestre, a minha iniciativa foi para o 21 Não sei o que aconteceu Ah, tá, não, beleza É que o Osles deixou ali Não, eu só coloquei ela na frente JJ, tá aí Tô, tô sim, eu já, corrijo Ó, cara, por algum motivo A ficha do Goblin Chef sumiu daqui, cara Você tá vendo aí? Eu não mexi Mas a ficha dele tá vinculada Com a ficha A ficha chamada Chef, Goblin Chef Tá lá Eu tô caçando ela aqui, eu não tô achando ela não Só deixa eu arrumar A iniciativa do Aracaf Sete, beleza Beleza, arruma ela aí Eu já vou achar aqui já pra você Eu não mexi Você colocou ela onde? No Mestre Coloquei no Goblins lá embaixo Mas ela sumiu daqui Inimigos, Goblins? É, eu coloquei ela aqui Mas ela sumiu Goblin Chef Tá aqui, Goblin Chef Aqui no meu Eu não tô conseguindo achar ela não Só tô vendo aqui Eu tô vendo dois Goblins Chef aqui Tem Goblin Chef e Chef Goblin Tem Goblin Chef e Goblin Saqueador São esses que o senhor vinculou? Que estranho No meu aqui não tá aparecendo Todo mundo pode ver O que é os erros que acontece? No meu aqui não Ah, não, peraí Ah, peraí Eu tô vendo Eu não tô vendo Eu não tô vendo Dá um F5 que ela lê Lê, lê, lê Mestre Raiz Deixa eu dar um F5 aqui Só um minutinho A ficha dele é a mais importante, cara? A ficha dele tá prontinha Tá ok Ah, deve ter sido algum erro aqui Ah, agora veio Agora veio É, deu um bug aqui no Rovit Mas tá bacana Beleza, beleza Beleza Cadê aqui? Deixa eu abrir meus fichinhos aqui O... 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 Alacaf Até no Ro 20 tá A tua iniciativa vai estar errada Deve ter configurado alguma coisa na ficha ali Não tem problema Só pra... Só pra... Só pra você somar mais um Sempre Até arrumar Sim Eu vou dar uma olhadinha Vambora, gente Vamos começar Yep Então Beleza Essa distância aí tá... Bom Tá em pé Ô, JTJ, você consegue arrumar essa distância aí? Eu não acho que é onde é que arruma ela não Porque ela tá em pé Ao invés de metros Na configuração do mapa, pô Na... Ah, é verdade Deixa eu mudar aqui Pô, meu É isso aí Já tá arrumado, tá Cara, você rolou uma voz aí Meio Renato Russo, né, cara? Tá arrumado, mestre Tá arrumado, mestre Beleza, agora eu vou pro primétrico para essa quadra é o metro e meio Então vamos lá Vamos começar Raiz zero Sim? Mundo quadrado que é o metro e meio Novento Ah, é verdade É o metro e meio Já arrumei Eu não... Eu não... Arrumei Eu tenho dificuldade enorme de botar 1.5 Eu sempre tenho que botar 150 centímetros Vou botar 1.5 1.5 1.5 Agora foi Beleza Vamos lá Podemos começar, gente? Sim Vamos lá Primeiro gole Vai fazer um ataque Ah... Primeiro gole Não vai atacar o Dalian Um arco curto Nossa, cara Que ataque ridículo Beleza Segundo goble Mima coisa Arco curto Nossa Descer a lenhada Eu vejo a espéciezinha linda aí Não acertou E agora o chefe goble O chefe goble Vai jogar uma azagaia A gente vai ver aqui A distância dele Nossa Nossa Vai 30 metros Desvantagem Ai É com desvantagem JJ Temos um ataque crítico O que que fazemos? Tabelinha Tabelinha É com desvantagem Então você vai ter que jogar de novo Talvez esse crítico aí não resista Isso Ah, é Foi com desvantagem Desculpa É lá me jogar de novo Isso E aqui é Vamos lá Matar o Paladinho assim O Mestre Heisen Só pra te avisar Quando saem esses dois ataques E não fui eu que decidiu Quem decidiu foi jogadores O primeiro é vantagem E o segundo serve como opção de desvantagem Quando você tem esse tipo de solução Só pra você entender no futuro Isso é igual ao 20 Daí como a gente usa o primeiro como padrão né E quando tem que jogar com vantagem e vantagem Você vê os dois pra ver quem é É que tem o melhor ou melhor Mas continue tua aventura Só pra te ajudar Ah, beleza Beleza Mas Fica pra próxima Nessa segunda aqui ele errou o ataque Não, acertou É verdade No primeiro ele teria acertado ali com outro ataque É, teria acertado de qualquer jeito Mas tá valendo Ele errou o ataque Agora É o Lizar Lizar é você Peraí 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 Nessa posição que eu tô apontando aqui Uhum Não, vai ser dessa aqui Vai ser dessa aqui É tudo o que tá apontando Eu vou castar magia constrição Vai castar constrição, hein? Eu só posso castar ali Ah, 27 metros Eu consigo alcançar eles com 27? Qual que é o raio da magia? 27, eu alcanço ali É, você alcança quase todos Então eu vou castar lá no primeiro Só não vai pegar esse último goblin aqui de baixo Olha, o goblin 5 tá com duas iniciativas aqui Que eu vou deixar de baixo aqui Ah, essa magia lá é um quadrado de 6 metros Então é isso aqui, ó Então é isso aqui, ó Ó, eu considero que ela vai pegar aqui E aqui assim Pegou a ideia Finalmente Vou desenhar ele Isso aí 6 metros são 4 quadrados Tá 5 aí Diminui um pouquinho Um momento Pronto Aí Vamos, gente Olha o teste dele Ah 10 de destreza, né? 4 nobres aí Vamos, teste Vou rolar de todos de uma vez pra ficar mais fácil Não, vou ter que rolar um por um mesmo Quer que eu role pro senhor, mestre? Não, pra deixar eu já vou rolar aqui Porque tinha um bônus aqui que eu esqueci de colocar É Um passou O goblin 6 passou O goblin 1 quer dizer, desculpa O goblin 3 Qual que é a CD da magia? 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 2 O goblin 3 passou O goblin 5 passou O goblin 5 passou Volta pra baixo E goblin 4 E goblin 4 Falou Só o goblin 4 que tá preso Essas leis aqui estão se movendo normal Como eles pensam que a área É o duque de movimento que vai viando Feito Desculpa Vou falar mais alguma coisa? Não, só vou fazer uma canina na minha curva Vá o turma 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 E o turma você? Bom, presumindo que tenha um golpe de 18 metros de mim, certo? Eu vou fazer o seguinte, já vou entrar no modo combate aí, só que eu vou fazer aquele estilo, né? Eu sou um pouco sábio, então luto bem. Eu vou dar o uro da fúria, eu vou sacar o escudo em movimento já pra correr 9 metros, e aí quando parar nos 9 metros assim, eu vou meio que tirar de joelho assim, ficar de joelho, mas me arrastar pra frente, né? Você vai fazer um power slide. É, exato. Só que eu vou jogar uma zagaia, eu vou botar 9 metros do goblin, desse aqui na minha frente. Você não correu isso pra te fazer um goblin burro igual o cara do vídeo, um bárbaro burro igual o cara do vídeo, não, né? É, cara, de boa, eu não consigo, mano, eu sempre joguei de ladinho na minha vida inteira, é muito difícil interpretar um bicho curto. Ai, 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 então vai, vai, faz a ação aí. Bom, enfim, deu 7 de dano perfurante. 16? É, se pegou. Você não jogou contra a CA, não, né? Você não jogou contra a CA. Não, é, foi mal, eu não joguei. Ah, beleza, acertou. Eu acredito, acertou. 7 de dano? Por quê? É, mais 2 da folha. Hum, tá. Nossa, eu não matei. Olha o goblin 5. O goblin 5. Ele vai te atacar com o arco curto dele também, cara. Ok, tô com a CA 19 de joelho, mas acho que isso não conta na 5.0, não. Não. Nossa, cara, tu é carona demais. Olha o goblin 5, cara. Ah, o goblin, cara. Tu é muito tomado, cara. Foi. 40. O goblin 5.0, é de 40.0. Esse é o fio mesmo, não pode ataca. Ele não pode atacar no próximo globo. Goblin 1 Vai te dar um ataquezinho básico também Nossa, cara, isso dá um ruim de dado São, são, Goblinzinho Goblin 4, pega meu Goblin 4 Todo mundo com terror pesado de mim agora, hein Goblin 4 tá preso, mas assim ele consegue atirar com arco Não, falei duas vezes, mas ele não chegou E ele falhou E a, só vez E a, só vez Pra variar o que eu tava no mute, desculpa Sem problema A gente já tava com a besta preparada, né Sim Eu venho Um pouquinho pra frente e atiro no Goblin 4 Beleza, joga aí Ataque a distância, Goblin 4 Pegou Sete Não rolou aqui, né Faz o seguinte, cara Bota lá na configuração do seu roux Para poder mostrar seus dados Porque vocês não estão rolando aqui, não Tem que digitar, tem que ir lá no config E acionar o quadradinho que é Habilitar dados 3D Habilitar dados 3D E automaticamente dados 3D Isso, ENAV 3D DICE Automaticamente ou 3D DICE Por favor, pessoal Aí São duas opções aí Todo mundo ativa ela pra mim Ô ô Jouto, tô perdoado Pronto Isto, beleza Agora vai te fazer Aí facilita, facilita Você atirar na sua vida, cara Porque as vezes não aparece aqui A gente tem que dar um jeito de adivinhar Certo, mas qualquer coisa eu posto o print aqui Não, mas é muito trabalho, se é bobo Certo, deu 1 positivo e o dano faz 7 Ó cara, tá bem É que eu posto o print aqui no Discord Não, não, já chegou aqui, sem problema Beleza Vamos voltar para a TNR Galen é você É, o Barbary perdeu o ponto de vida O Barbary não foi atacado não? Não acertou não Eu fui atacado, só não foi acertado É, o goblin tirou o critico Bem, eu vou Correr pro lado do Barbary Nessa direção aqui E vou atacar o goblin 4 com a minha machadinha Você vai lançar a machadinha? É, eu vou acertar Tá, beleza, vai lá Ó, eu tô quase um critico ali Pô mestre, eu testei o ataque do Aracaf Tá funcionando normal agora? Tá ok Beleza É cara, o goblin deitou Não Vocês conseguiram matar um goblin Não, mas essa imagem aqui não é do ataque da machadinha não É Eu tirei o ataque a distância Ah tá, não Não, deitou de todo jeito Deitou, morreu, morreu É, deitou de todo jeito É, esse era o motivo que eu não tava usando Bem, eu ganhei uma interferência legal Bem, eu arremessei Arremessei a machadinha, eu sei Pô, uma caraca de piódia, sabe Aracaf, você Aracaf, você É, eu vou dar um tiro de balestra Que o goblin fez Aracaf, seu alge tá dando um pouquinho de interferência Tira da tomada Beleza Melhorou 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 Agora sim Beleza É, eu vou dar um tiro de besta no goblin 3 Beleza, já ganhei Oh Cara, que azar eu sei que não foi com vantagem, cara Que você errou o ataque Nossa Se fosse com vantagem, você ia ter tirado um crítico bonitinho Mas você errou o ataque, lamento Agora No goblin 6 O goblin 6 vai Atacar E de raiva ele vai te atacar, o Aracaf Eu ataquei o 3, pô Não, ele viu que você atacou o companheiro dele De raiva ele vai te atacar Lamento A história se repetindo Esse pessoal acho que ele errou E agora E agora Retornando a nossa turnwater normal Goblin 3 Ele vai se vingar de você, obviamente Né? Ninguém mandou você atacar ele Deu mole Nossa É, eu acho que ele Passou né, cara 5 de dano Com 0, passa Passa né Com 0 sim, é o valor exato da sua CA É verdade 5 de dano Tirei Tirei em cima de dano da ficha Tirei em cima de dano da ficha Cê deitou Cê deitou, cara Mas você ainda tem direito aos seus saves Então, você pega um pouquinho Vai que você consegue botar a ficha dele Cara Assim que você cai O Goblininho vê que o tiro acertou direto no teu peito Assim que você cai Ele levanta o arco e dá um gritão Aaaaaaa carel Cara Cê deitou Caramba Noque ele grita O Goblin 2 esse�incinclinginia que está aqui que acabou de atacar, então não é Ele como vem Noque ele grita O chefe em Goblin só rir Olha pra vocês com um sorriso bem maligno E só Avança Ele nem chega a atacar 苦ilda Só avança. Ele dá um bloco e não dá 9 metros. Peraí. Qual que é o movimento dele? Cadê? Só um minuto. Acho que é por causa do terreno aí que ele conjurou. Ah é. Ele tem que fazer o teste de acidez dele. Vamos enrolar o save aqui pro nosso chefe Goblin. Se ele for andar dentro desse terreno, ele anda só a metade do bloco. Não, tem que fazer o save. Calma aí. É porque o chefe Goblin não fez o save. É. Deu sorte. Ele fica aqui então. Lizar, é você. Eu grito pro Lizar pra ele não se preocupar com o bruxo que eu ia cuidar dele. Lizar, vai. Tá meio bosta isso aqui, mas vamos lá. Tudo fodido. Olha, a ficha do Lizar é uma bosta. Só queria declarar isso. Como assim cara? Eu não posso te fazer nada, cara. Se você for fazer druida, dá disso aí. Eu não sei. O cara foi fazer druida, ué? Foda-se. Eu não me levei pra cima e vou usar stealth. Tá, beleza. Roda o stealth então. Deixa eu ver a ficha da sinisada. Qual magia que faltou, cara? Fala aí. A magia dele tem que chegar a 3 metros do cara pra poder usar o cabelo. Caramba, a rajada de veneno é uma merda. 3 aves conclui só. Acorda, você tem rajada de veneno, velho. É? Eu não tenho que chegar a 3 metros do cara. É. Ele provavelmente botou o negócio de criar chamas aí, não tem? É a 9 metros. Tem, mas criar chamas tem que criar chamas no outro plano você atira. Não, você pode fazer isso no mesmo turno, cara. Não pode. Eu acho que eu tenho uma descrição dela. Ó cara. Cadê? É, cara. Você conseguiu se esconder. Deu sorte. É um inferno. Sorte não acudiria, daqui a pouco não é. Por isso é uma matura pra ela. Ok, ó. Próximo. Jotô. Bom. Sou eu. É... Eu tô em fúria, mas mesmo assim, aquela parte consciente do meu cérebro, ver que tem um cara preso ali. Mas eu vou chegar aqui, tá ligado? Pra bater nesses goblins e fazer um taunt. Mas na verdade é bem consciente mesmo. Tá, vai lá. Eu vou bater com a minha espada mesmo, vou permanecer com o escuro. Tá, vai lá. A verdade foi mal, vou usar a mordida. Eu em fúria prefiro usar a mordida, aí eu dou um mordidão nele. Vai lá então. Ó, garoto. Dez de dano. Ui. O três que você atacou? É, o três. Beleza. Beleza. É... Eu preciso que eu goblin 5. Goblin 5. Ah não, meu goblin 5 tá... Meu goblin 5 tá aqui. O goblin 4 tá bom. Eu acho que é bem. Cara, o goblin 5 vai aproveitar, você tá nesse estado meio enfurecido aí e vai te atacar. Cadê meu ataque? Cadê meu ataque? Fúria. Peraí, que horror. Peraí, quando você tá em fúria, os adversários não tem vantagem no ataque contra você. Não, não, não. Isso daí é ataque descuidado. Só no segundo nível, quando eu fuser. Beleza, beleza. Sem problemas. Goblin 1. O goblin só vai se posicionar aqui na frente do chefe. Ele não vai atacar ninguém agora não. O goblin 4 tá morto. Deixei até tirar ele aqui da perna orb. Ian, sua vez. Cara, eu puxo aqui pra trás. Boto as mãos por cima do... Araq. E... Digo... Volte a vida! Castando aqui... Cura... Ferimentos. Vai lá, casta aí. Nossa, velho. Cinco. Cara... Ele deu cinco. Não apareceu, não. Isso. Pega cinco. Deu oito. Mais um modificador. Você não vai precisar mais... É... Jogar o save pro troll daqui a pouco. Ah, não. Pera. O... Você bota com quatro de HP. Ah, não. Ele já voltou, né? Com quatro. É, você bota com quatro de HP. Você bota um pra estabilizar e o resto você cura. Ah, tá. Beleza. E agora... Tomem mais cuidado, amigo. Obrigado. Parlem sua voz. Parlem. DARREN. 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 Quer ver que ele tá mutado de novo? Não. Quem tem problema com o boot sou eu. A barriga passa por cima do microfone e aperta o botão. DARREN. Ah, ô, foda. Eu tava... Mutado. Esqueci o detalhe. É... Vamos lá. Eu vejo que o Goblin 6 ele tá na minha frente. Então... Eu vou empunhar o escudo e vou botar na minha lateral. À medida que eu vou correndo, pra chegar no Goblin 3, eu vou empurrar o 6 na minha corrida. Eu vou passar entre eles dois. E o Goblin 6. Você sabe que o 6 tá aqui embaixo, né? Não, o 6 não. É esse daqui, ó. Esse é o 5. Então você vai ficar aqui em cada cara com o 3? É, e cortar a cabeça dele. Então, ótimo. Retirando minha espada e cortando a cabeça dele. Tá, beleza. Vai lá. Um ataque lateral com a espada. Vai lá, então. Faz o movimento e ataca. Com a minha corrida, eu vou empurrar o 5 e cortar o 6. O 3, não é? Cara... Você deu sorte. Você conseguiu matar ele. Eu abro um sorriso assim. Morra, criatura cartileta. Eu não. Eu vou... Não. Não. Eu vou... Ah, sono no Goblin 6, o Goblin 6 tá aqui, ó. Aí rola o 5D8, né? Isso, vai lá. Onde que rola aí o D8? Barra, R, 5, D, 8. Barra, R, 5, D8. Ah tá, no próprio negócio. E esse é o D8, barra, R, 5, D8. Calma aí. Então você afeta até 28 pontos de vida. Quantas vezes tem essa magia? Pior de tudo que não. Nossa. Mas é 28 pontos de vida distribuído. Por exemplo, se tiver um Goblin com 21 de vida, acabou. É só um. Cara, você só conseguiu dormir um deles. Você só conseguiu dormir o 6. Tá dormindo. Qual que tá dormindo? O 6, que foi o alvo da magia. Beleza. Dormindo. Goblin 3 tá morto, então sai daqui. Goblin 2. Beleza. Goblin 2, ele vai se mover aqui. E... Ô Darin, eu lamento te falar, cara, mas você tá flanqueado. Então você sabe que você toma ataque com desvantagem, né cara? Ok, é desvantagem. É ataque com vantagem, então. Calma aí. Ó cara. Cê é cagão demais, né? Poladios, cara. Poladios. 6 de dano que você tomou. Cara, mas 6 no nível 1 ainda é bastante coisa. 6 é. 6 de dano. Toma aí. Tira aí. Beleza. Mas agora o chefe Goblin... O chefe Goblin, ele tá ficando putão, cara. Ele tá aqui com vocês. Tem que fazer teste de força pra soltar ele. Ele tá nervosão, cara. Tem que fazer teste de força pra soltar ele. É... Isso aí. Como é que é? Ele tem que fazer teste de força CD 14 pra poder se soltar. Força CD 14? Ah, não sei. Isso dá ação dele. Error! Tá impedindo. Cagado, hein? Cês tão com sorte, olha, cara. Ah, a gente chama Akimenos, cara. É. Ele exalve você. Eu ia só ver se eu chamo Akimenos pra poder interpretar o teu futebol. Tá? Ele começou, meu bicho. Olha essa... Pera, meu. Akimenos, o próximo futebol é seu, tá? É. 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 13? 13. 13. Tá. Acho que tu tá errado isso, né? Não é 14? Não. Tá 13. Ué, por que tá 13 aí se eu tô com 14? É, não. Por isso. Porque a proficiência é 2. O bônus é... Quanto? É 4? Não, você tava só em 14, mas é 63. Não, tá certo. Ele sai dentro. Saiu. 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 Tá envenenado. Conto de dano? Não deu doido. Vamos lá, tem que ir no conto de dano. Tem que arrumar essa bicha. Rola aí, tudo de dano. Sete. E... 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 Ele deveria ter feito uns goblins mais fortes. Não. Você não inspirava eu, né? É, eu não inspirava o aqui menos na mesa. Ó, foi no lugar... X no Tarren. Foi no lugar errado. Foi no lugar errado. Você tá me contando, né? Eu devolvi. Não, foi errado aqui, desculpa. É porque tá muito perto. Boa. É você. Algum goble morreu? Não. Morreu dois, quer dizer. Esse aí do veneno. É... Ele tá novo em folha, né? É, ele tá... Tá envenenado, né, cara? É, não. Acho que esse veneno aí não dá envenenamento, não. Ah, não. Não persiste. Só quando tá escrito. É... Deixa eu pensar aqui um pouco, cara. Que pra fazer a ação que eu tô pretendendo, eu vou acabar saindo da área dele. Ah, beleza. Eu vou interpretar a fúria e tentar me safar um pouco também. Eu vou... Já que ele tá em combate lá com o paladino, eu na fúria cega vou dar uma mordida no pescoço dele. De quem? Do goble. Do goble. Abaixo aí. Dois ou cinco? Cê sabe qual porra dessa mordida? Só que eu vou usar uma vez. Dois. Não, a mordida que recupera a vida é só uma vez. A mordida como ataque normal é... Pra sempre. Cê vai se mover? Ah tá, achei que cê queria ficar ficando mordido desse lado ali. Não, só mordi ele mesmo. E deu nove de dano. É, mas cê tá a três metros dele, sabe que cê tem que se aproximar, né? Ah, tô mal. Eu tô a um metro e meio de alguém? Ahhhh... Desses cinco, né? Só do goble em cinco. 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 Não, é. É o que eu vi, talvez, saindo da área dele. Que é levar a deol, velho. É, então, eu dei a porrada no metro e meio aí acima de um. Do goble em cinco? Isso. É, cara. Nove de dano. Ô, velho. Por que que eu fui falar que cê não ia, que cê tinha que ter pegado debaixo, cara? Que droga. Eu sou bonzinho demais, cara. Só isso? Vai se mover nem nada não? Não, não vou me mover nem nada não. Tô inconsciente de fúria. Tô lá só, só sacudindo o membro dos gobby lá. O braço. Mordendo a perna. É, você está flanked. Não, não. Então, toma ali ataque com vantagem. Deu sorte. Deu sorte. Deu sorte, deu sorte, deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Deuza permanentemente não. Hahahaha. Gobly 1 vai atacar o Dary. Ele não pode, ele tá no... ah, não. Ele tá certo. Não, ele passou no save. Ele passou no save. Achei que era ele que passou. Tomou 6 de dano. 3? 6 de dano. Ele tá flanqueado, ataque com vantagem. Eita! Você quer falar de um que vai cair primeiro? E a você? Cara... Eu falo assim... Será possível? Eu... Uma dúvida. Eu posso usar uma magia normal e outra como ação bônus? Não. Só pode caçar uma magia por turno. Ah, mesmo que é o... Não. Um truque que custa ação e uma magia bônus. Que é a ação bônus. Sim. Cara, até o DC a regra de magia é que você só pode caçar uma por turno. Um truque não é magia. Desculpa, eu já li esse texto e se você castar magia com ação bônus, você só pode usar sua ação pra castar um truque. Caso você caixa... É exatamente o que eu tenho. Tem magia que tem os pacificadores que são bônus, né? Essas você pode usar como são bônus. Sim. É exatamente isso, então. Então vai lá. Droga, só quatro. Para de curar esse cara aí atrás. Vem pra batalha, cara. Não! Quem eu curei foi o paladino. O paladino, eu recuperei quatro THP. Recupera o paladino. E como ação bônus, eu casto... Agora é ação mesmo. Agora é ação mesmo. Isso, desculpa. E como ação normal, eu casto chama sagrada no Goblin 5. Quatro. Ó. Goblin 5. Esse aqui de cima. Ele tem que fazer um teste, se eu não me engano, cara. É. Tem que fazer um teste de destreza. É. Ser com a sua magia aqui, só com o nível maior. Isso. Cadê a descrição? Tem um teste de save para reduzir o dano da metade? Pronto. Ah, é o que vai ali. Pronto. Aqui. Então, vamos fazer aqui teste de destreza. Sim. Qual que é o CD da magia? Ela é... 13. Para... Clérigo. Ah, ele tomou. Quatro de dano? Isso. Foi o primeiro que tinha rolado. Tá de pé ainda. Tá de pé ainda. Pode fazer alguma coisa com ele ainda? Agora dá, hein? Aladino, o que você vai fazer? Sabe aquela vale pressão? Vou pegar esse filho da puta e jogar nesse outro filho da puta? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou correr para o Goblin 2 e vou arremessar ele no Goblin. Você vai tentar fazer uma jogada de arremessa? Tipo, eu vou agarrar ele e empurrar ele no Goblin dando a força. Tá, beleza. Teste de força. Teste de força. Beleza. Teste de força. Teste de força CD15. CD15. CD15, hein? CD15, hein? É, porque Goblin é pequeno e não é muito pesado. Então, eu devo imaginar que um Faladino... O Goblin, ele é pequeno, entendeu? O Goblin, ele é pequeno, entendeu? Tá o tamanho aí, mas ele é pequeno. E cara... Puta... O que foi? Não, cara. Você rolou um D15. É rolar um... Você tem que enrolar o save. Abre a sua ficha. Vai estar lá. Força, você rola o save lá. Nossa, eu... Eu ouvi D15, nossa. É legal. São CD15. CD, classe de dificuldade. Força, né? Deleza. Eu não crenteco. Ô meu Deus... Rala a tabela de falha. 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 Não, desculpa cara, eu vou rolar a sua tabela de falha. Foi mal. Ah é, tabela de falha, agora que eu entendi. Aí já tá jogando. Trinta e oito. Trinta e oito. Você errou e baseou sua guarda e se deu um contra-ataque. Ai. Ele vai te atacar cara, desculpa velho. Eu preferi o oitenta. Errou. Nossa cara, você é muito calhão. Tecnicamente ele não deveria errar porque ele tá fanqueando. Mas como é um contra-ataque, eu não vou considerar. Já pensou se fosse um oitenta ou o Jota Jota? Acerta a si próprio com um corpo crítico. Adakah, é você. Beleza. Eu vou dar um pouco de balestra nesse... O que você tá fazendo aqui em baixo cara? Então, eu vou dar um tiro de balestra nesse... Goblin que tá atrás do Jota meu. Esse aqui? Ou esse aqui? O que tá atrás dele. É, você sabe que o Ian tá lá na tua frente, né cara? Ah... Ah... Ah, então de boa, eu vou aqui pra cima. Ah, você não pode se mexer não. Volta pra lá. Por que não? Espertinho. Faz a parábola. Ah, tá. Eu posso, né? É, você pode. Beleza, eu me movo até aqui. Aí fica de bolinha. E aí, eu vou arremessar o tiro de balestra. Se esse chefe Goblin tivesse em combate, ele ia ter pecado. Ó, ó cara. Ó. Agora eu consigo atacar. Porra, 10. Né? Deitou, cara. Bonitinho, né? Parabéns. Ó, cara. Vocês tem que torcer pro chefe Goblin entrar no combate, velho. Se espesta, se espesta, se espesta. Goblin 6 agora. Cadê meu via do Goblin 6? Goblin 6 ainda tá dormindo, então deixa ele quietinho aqui por enquanto. Goblin 2. Vocês sabem o que que vai fazer, né, Dara? Tô, se eu sei. Goblin 2. Nossa, velho. Sorte do caceta. Eu digo, não é sorte, é magia. Chefe Goblin, vamos fazer nosso testezinho de força pra você sair daqui, porque eu quero logo que você vá bater nesse povo. Ih, ele passou. Mas ele gasta uma ação pra isso. No problem. O que importa é que ele saiu. Lembra que ele só sumou aqui 4 metros e meio. Ah, mas tem espaço aqui. Aqui já é 6. Ele só pode subir até aqui, pra onde ele tava. Eu não tô conseguindo ver o HP do Goblin 2. Eu adoro terreno de início. Meu Deus, eu saio. Goblin 2. Viu? Goblin 2 tá sem HP, eu mostrando. Não. Tá mostrando não? Não. E agora? Não. E agora? Eu coloquei a barrinha dele pra mostrar. Tá ajudando aí. E agora? Foi? Não. 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 Ai gente, eu coloquei. Tá, deixa. É só dizer quanto é que ele tá. Deixa quanto é que ele tá de HP. 8 de HP. Ah, então beleza. 8? Uhum. Eu vou gastar isso ainda, chefe Goblin. Não vai não, Litar. Não vai não. Desculpa, mas não vai não. Não vou, mano. Vai, vai ser meu Goblin 2, então. Faz o teste dele aí pra ver se ele passa. Noooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Você morreu detetido, mas eu cheguei com um monte de movimento ali pra cena. Jotu, e você? Bom, eu vejo que esse chefe Goblin é médio ou pequeno igual os outros? Pequeno também, só que ele é um pouco maior do que os outros. Ah, eu tô numa fúria, tipo, de fome e eu vou dar uma mordida no pequeno aí na minha frente. Beleza, vai lá. Aliás, deixa eu revogar. Eu tô na fúria e eu vou pegar o mais forte mesmo, já que eu matei um servo sozinho, eu vou matar esse chefe aí também sozinho. O servo que quase te matou. Você tem que chegar perto do chefe, tá? Só pode tirar a presença. Ah, foi mal, desculpa. Ah, então, não, não vou me mover não, vai ser o Goblin mesmo. Tá, mas você errou. Desiste. Pai, 15, não pega no Goblin. Foi o Goblin? Não, o Goblin acertou. Então foi 6 de dano perfurante no braço dele. Ah, beleza. Eu moro. Vamos pro Goblin, você acertou agora. Goblin 5. Goblin 5 tá bom, tu já? Tá bom. Ah, cara, eles mataram meu Goblin 5. Tu gostava tanto do Goblin 5. Goblin 1. O mestre Ryzen. Sim. Eu posso entrar agora? Pode, pode. Eu posso usar o orc shaman que você deixou eu usar? Como? Posso usar o orc shaman que você autorizou? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, ó. Chamai pra depois. Jouto, esse Goblin aqui vai te atacar. Não. Eu vou matar o Dary. Quero matar o Dary. O Dary vai dar um ataque pelas costas, cara. Pelas coisas. Morrer enquanto eu estiver vivo, ninguém vai. Chegou. Tem sorte que ele tá mais planqueado, cara. É. Ele errou. Esse Paladino é abençoado, mano. Ele errou. É claro. Deus é difícil, cara. Dura. Dura. Cara. Eu vejo o que tá acontecendo. Que tão focando no Paladino, que é meu amigo. Eu digo. Hoje não. Hoje não, Tichinha. Você podia dizer. Hoje eu vou fazer frontline. Vem pra cá, né? Pra dar bom. Eu jogo de novo o Chama Sagrada. Agora é nesse Goblin 1. Que é o que já tá com dano, né? Uhum. Seria 13? Isso. Epa. Seja dano. Oi? Seja dano. Isso. Cara. O chefe tá ficando cada vez mais puto enquanto ele vê os olhos dele caindo, cara. Vocês olham pra ele, vocês só veem os olhos dele cada vez mais vermelhos, a boca dele tá babando. Ele tá puto, cara. Ele tá gritando muito, velho. Na hora que ele começar a bater, pode estar puto enquanto ele fizer. Ele vai morrer do mesmo jeito. Eu só sei. Daren, você. Bem, eu vou usar minha espada longa novamente pra ceifar mais o Goblin. Então vai. Esse é a minha frente. Qual? O Goblin ou o chefe? É o Goblin 1. Vai lá, tá caindo. Quem que é esse Daniel? Eu tô animado, cara. Botei, irmão. Ah, é o Jota Jota? É o mestre Daniel? O mestre Amil? Ou o Jota Jota? Sou eu, eu tô aqui. Daniel é esse. Ué? Beast Senses. Ué, eu não entendi não. É, é, é. Eu vou pegar o Jota Jota. Onde é que tá no Roll20? Tem gente que é do Roll20 que tá vendo. Deve ser o Daniel. Ou, não, tem um novo... O novo... O novo jogador. Errou! Errou! Ah, interferência. Errou, Dallen. Aracato, você. É... Esse Chef Goblin, ele é maior do que esse tipo ovo aí? Um pouco maior. Tipo assim, ele ainda é caracterizado como pequeno, mas ele é mais ou menos uma cabeça maior do que os Goblins. Pô, 30 centímetros então, pelo menos. Eu vou... Chegar até aqui pra melhorar minha mira em relação ao Goblin 1. E... Vou dar um outro tiro de balestra no Goblin 1. Torra balestra? Uau! Uau! 26. Você esqueceu de botar a macro do Critico ali. É, esqueceu. Eu jogo mais um... Um dado, digamos? Mas ele joga. Não, joga a tabela de Critico. Não, não. Pior que não adianta, né? O Seus já matou o Goblin. Não, joga a tabela de Critico, porque às vezes você tem algum bônus pra próxima rodada. É, verdade. A presença tá bem ali, Critico. 35. Foi? 35. Você ganhou mais um ataque. Olha! Tá vendo? Que que é bom rolar tabela de Critico. Mas... Então eu vou... Eu posso soltar uma magia no caso? Que eu tenho um ataque mais? Não. Você ganhou mais um ataque. Mais uma ação de ataque. Então, uma magia que custa uma ação de ataque. Não, valeu. Você vai atacar de novo. Você vai atacar de novo. Você vai usar mais um ataque. Com a mesma arma. É como se fosse o Double Ataque, tá ligado? Double Ataque, tá ligado? Então eu vou atirar de novo com a besta nesse Sheffield ali. Porra. Porra, garoto. Mas espera... Mais um pouquinho. Ah... Calma lá... Véi, por um você acertou ele, cara. Pô, louco. Por um você conseguiu acertar ele. Caramba, ele tem 22 de CA, pô. Caramba. Não, não é por esse não. Porque olha aqui. Olha o seu ângulo de visão. Ah... Ah, ele tem cobertura minha. Você tá passando pelo Joduo. Você tá passando pelo Joduo, entendeu? Ah... Não passa a desvantagem. Pelo menos dois ele tá com... Um. Acho que ele soma cobertura, na verdade. Tem cobertura de mais dois por M. Então, o seu ataque era com desvantagem. Então, por um você não errou. Hum... Isso é sete então, porra. Moblin 6 agora. Pô, cara. O Goblin 2 morreu também. Pô, mas o Goblin tá morrendo todo, cara. É, o Goblin 3... Ele tá no terceiro turno deles. São 10. Agora o chefe Goblin. Agora o chefe Goblin. Fudeu. Vai morrer já, relaxa. Isso aí, né? Ah, vai aqui. Ui. Tá ajudando, Dary? Morreu. Morreu, cara. Morreu não. Caiu. Dorme, Dary. Deita, Dary. Deita, Dary. Dary está deitadinho. Deitadinho, bonitinho, quietinho. Vai ficar aí de molho por um tempo. Dary está deitadinho. Cara... Eu adoro o chefe Goblin, cara. Chefe Goblin. Chefe Goblin. Não que ele atacou, ó. Ele vai se mover pra cá, pra cima aqui, ó. Ficar na frente do Lizard. Pelo menos eu não flanquei dois. Deu pra ajudar um pouquinho. Vai, Lizard. Sua vez. Lizard se movimenta pra cá. Deixa eu adivinhar um pouquinho esse chefe Goblin aqui, porque parece que ele é muito grande. Aí, beleza. O Lizard flanquei ele ali de cima. Tá flanqueado, não. Ele tem uma rajada de veneno. Mas não tá flanqueado, não. Tá, tá sim. Tem que dar um match nele. É, eu tô... Flanquei ele é um match nele. Mas, de qualquer forma, uma rajada de veneno não é vantagem. É, rajada de veneno não tem vantagem pro flanque, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, essa aventura tá surpreendentemente... Ai. Metade do grupo ainda tá com HPG aí. A gente unge contra eu de novo, cara. Cê tá trabalhando. Vai, rola o dano. Será que eu sou seu counter pessoal? Seis. Nove de dano. Joga a critica... Falha a critica aí do Goblin. Ô, JJ, teste de resistência que joga a tabela de critica também? É. Eu não... Não pensei nisso. Mas eu gostei da ideia. Porque teste de resistência não costumaria contar, não. Eu nunca contei, mas não. Nunca foi a ideia original. Pra teste de resistência. Tá, deixa aqui. Teste de resistência não conta como critica. Mas eu gostei. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Bom, JJ, eu vou deitar pra você tá. Pra fazer assim, eu vou usar a New Day especial dele. Não entendo. Bom, enfim. Eu não entendi direito, mas... De qualquer forma eu vejo que tá no fim aí, né. Só tem mais um, que eu não tô nem enxergando O outro tá deitado, que eu acho que tá morto E aí eu vou finalmente Largar meu escudo Nossa, cara, vocês são cagados demais Eu esqueci que ele tem dois ataques Eu não entendi o que aconteceu Mas enfim, eu vou largar o escudo Pegar o meu Abatedor de criaturas grandes Mover pra frente Vou dar um pulo pra frente, na verdade Só um salto e descer com uma marreta na cabeça dele É, você sabe que pra você largar uma arma E pegar a outra é uma ação É uma ação de ataque, né, cara É uma ação completa Você largar uma arma e sacar uma outra Você já gasta uma ação Bom, pegar a arma Largar a arma Largar a arma não, mas sacar a arma Você já gasta uma ação Não pode fazer parte do ataque Essa arma que você pegar Já tá na sua mão? Ela tava guardada? Não, eu pensei em pegar o malho Mas eu não posso sacar uma arma com ação Com parte de ação do ataque? Não Não é com parte de ação do ataque Porque pode fazer uma interação livre com o objeto E uma interação desse livro Eu não margo nada E venho pra frente e vou dar uma mordida nele também Vou continuar mordendo ele Quer dizer, vou morder pela primeira vez É, mas você errou Porque esse dado de morto daqui não passa na CA dele não Então, beleza Eu vou morder ele aí, flanqueando ele Tentar morder o pescoço, se der Tá, Goblin 1 tá morto também? Cês tão matando as mãos? Ah, cê já jogou a mordida, velho Já era, passou Não, era o Lizard que tinha Ah, não, cê tinha o Lizard Tá, derrota Derrota Eu me mordendo ele Passei Depois que cê dá uma olhada Depois que cê dá uma olhada na sua rolagem aí Porque cê tá rolando só com vantagem Não, agora eu vou lembrar Não, agora eu vou lembrar Não, mas ele não tá flanqueado Como não tá O Lizard tá a 3 metros dele Pra tá flanqueado tem que ser 1 metro e meio Ah, ok Ô, caralho, acho que ele tava encostado nele, miséria Ué, pra tentar dar uma mordida tem que tá encostado É, cara, pra ser sincero Esse grid tá meio estranho, entendeu A gente tá ocupando 4 espaços É por isso que eu tô considerando Ó, você sempre conta pelo pé do teu personagem Você sempre conta pelo pé Você não conta pelo meio do corpo Não, beleza O Lizard, ele tava aqui O Lizard, ele tava aqui Ah, de qualquer forma eu errei, cara É isso aí Mas eu achei também que tivesse falado O Lizard tava aqui 3 metros Porque ele usou a... 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 a rajada de veneno Então ele tá 3 metros e ia dar corpo a corpo com ele Bom? Eu queria tá corpo a corpo É, mas cê tava a 3 metros Mas eu não tô... o grid tá todo torto Tá com o pé minha, caralho Não, o grid não tá torto Você tem que lembrar o seguinte Quando você vai olhar a distância de um personagem pro outro Você sempre olha pé a pé Então você vai do grid que tá o seu pé Até o grid que tá o pé do inimigo que você quer atacar, entendeu? Entendi, pô Ok, deu uma mordida no ar então Hehehe O Lizard, ele deu uma mordida no ar, cara A sua rajada de veneno funcionou Mas a mordida no ar não? Mano, esse grid tá muito torto Você tá deixando as criaturas com 4 quadrados Ou essa porra com um quadrado só Lembra Sempre conta do pé Beleza E se eu colocar um quadrado só Se eu colocar um quadrado só fica muito pequeno, entendeu? Show É só agora Vamos aproximar mais os tokens só Um quadrado só, olha aqui como é que ficaria Tá vendo? Ficaria impossível de ver alguma coisa Tranquilo, deixa assim Vamos só colar então Beleza Vai, Bian, você Eu vejo o que aconteceu com o meu irmão O Darren E só gritando Terra Ah, para de ser viadinho Acabou esse Goblin, só tá curando o índio Então, pera aí, pô Nove metros E jogo Chama Sagrada No Goblin Chama Sagrada Então, vamos ao nosso CD aqui Falhou, desculpa, falhou Droga Darren Não Não O Death Save O Death Save, né? Vai, Lárcio Joga seu Save Vamos ver se você consegue Morreu, 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 morreu... Se você tiver um 20 no save, você consegue dois sucessos. O melhor que fica o save do... peraí. Ó, lá na sua ficha, na primeira tela, lá embaixo, tá lá, Deathly Save Throws. Ah, achei, achei. Errou. Ah! Na tecida gruta! Aí eu falo em Failures. Em Failures, você marca essa primeira interrogação aí, tem três quadras de interrogação embaixo, eu marca a primeira. Eita, Failure. Você já tem uma falha. Três falhas e você morre total. Próximo... Parece a minha alcuri aí, tá certo? Eu já disse aqui. Eita, é verdade, a gente tem as poções de cura, cara. Pois é, né, vocês não estão nem gravando, mas a Klafer é você. Beleza, eu vou mover aqui, daqui eu consigo ter uma visão melhor do Goblin, né? Sim, do chefe do Goblin. Vem a... Um tiro de gola extra nele. Nossa. Deitou. Cara, caralho, velho. Vocês mataram o chefe do Goblin? Sério? Sacanagem, vocês mataram o meu chefe do Goblin, caralho. Só queria dizer que eu não levei nada de dano. Nem eu. Véi, vocês mataram o meu chefe do Goblin, cara. E eu matei um servo sozinho. Deixa eu ver o XP de um servo. Sério? Era um alce, né? Aquilo foi o alce, então, que eu matei, no caso. Ah, cara, vocês mataram o meu chefe do Goblin, velho. É que ele demorou muito pra sair em combate. Pô, eu só quero declarar uma coisa. Depois que... Antes de acabar os minutos aí, alguém... Se, por favor, eu saio da fúria, eu miro o machadão nesse Goblin, eu olho pra todo mundo, pra todo mundo dar o cri, o dano ao mesmo tempo, tá ligado? Todo mundo descer o machado. Nem fudendo, nem fudendo. Eu não deixo o lance marcar aí. O irmão do meu amigo, o Paladino, que me salvou, né? Várias vezes. Eu fiquei bem... Bem desesperado com a situação, porque... Eu ia precisar salvar o outro Paladino também. Corri pra ter uma mira melhor do chefe Goblin, que... Provavelmente ia devastar todos os meus amigos. E com uma ação heróica, né? Bem de longe. Eu mirei bem na cabeça dele, dei um tiro. Acabou acertando na garganta, derrubando ele pra trás. Meus... Meus vinhedos lá do... Do Lizard. E... Pegaram todos os pedaços do corpo dele e esmagaram. Vão dizer pra onde a gente pode ir depois que... Que a gente precisar. Ah, é claro. Lógico que ele vai. Eles vão ficar no mesmo local. Vão seguir viagem, voltar pra carroça. Temos que definir alguns prêmios aí. Cara, pra carroça não dá porque ela tá a 6 horas de distância, pelo menos, daqui. Beleza. A gente vai ficar uns 40 metros, 50 metros dessa localização. E sempre mantendo um de guarda. Mas a gente só vai fazer um descanso aí. Não sei se curta ou longo, depende. Tipo, vim todo mundo pra perto de árvore e tal, né? Algum de vocês tem corda pra poder amarrar o Goblin? Eu tenho 15 metros de corda. Não, não. Ele já tá amarrado. Deixa aqui que eu vou copiar os avatares aí. Falta um. Sumiu? Eu não escolhi. Não, tá todo mundo aí. Os 5. Só tem 4? Ah, tá 5. Ah, os 5 aí. Isso, não, não. Só deixa eu copiar vocês aqui pra ir pra um lugar ali com árvore, né? O Mestre Heise quer ver. Então, só pra gente entender. A gente vai fechar o quadro da aventura, né? Com vocês indo pro meio de um acampamento, né? Isso, aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, pronto. Achei um bem legal. Cara, eu tô com medo. O que eu queria saber... Bota num lugar que tenha árvores, mas bota num lugar meio aberto, tá? Não, não, não. Tô achando, ó. Eles vão pra um canto que... Pronto, já achei. Eles fazem uma fogueira. Deixa eu limpar aqui pra não... Só pra gente poder interagir, pro Mestre Heise ainda preparar a aventura na próxima. Pois não, na verdade, eu posso ainda, de repente, procurar um local, uma segura, uma pedra. Só que se é pra fechar a sessão, é melhor se fechar. Eu só vou querer... Calma aí, relaxa. Meu título, parabéns. Não, não, ô, Mestre, vamos terminar aqui. Gostei do que você que tá aprontando. Só assim, ó, aqui tá fogareiro. Quem é que vai fazer a escolta do... Ah, tá. Quem é que vai fazer aqui, pessoal? Só pra gente... Ô, Jota, Jota, bota o mapa aí. A gente vai revisar, né? Revesa aí, pelo menos, alguém. Eu não sei se a galera vai... Ah, você tá no mapa do Laminas? O Laminas já morreu, faz tempo. Ah, morreu? Morreu o Sabato. A gente vai fazer um descanso longo ou um curto. Ah, e é com vocês, né? Se eu tô curto, eu prefiro curto. Só possuindo os tokens, onde é que vocês vão estar aqui no mapa pra gente se organizar? Vocês estão descansando? Passou 20... Eu tô aqui montando guarda. Passou uma hora já da situação, já fizeram uma ronda. Eu só quero declarar uma coisinha só. Eu durmo, sempre que eu não posso dormir assim na água mesmo, eu cavo um buraco próximo a uma raiz, tipo uma raiz grande, eu tento cavar um buraco assim só pra caber meu corpo. Eu durmo sempre assim no buraco. Só passou uma hora e meia do incidente. Alguém vai ficar com o Globo, vai ficar no fogo ou na árvore? Por isso que eu coloquei na árvore ali. É melhor na árvore, né? Eu também acho, lógico, né? Quem vai ficar de guarda ou não, como é que vai fazer? Revesa. Eu sugiro não deixar o Lizassi sozinho com ele. É, cada um, já que são, é um discurso curto e são quatro, cada um vigia uma hora. Ô, Mestre Ryzen, joga um D20 pra nós aí. Ó, foi ele que mandou, hein, gente. Puta. A culpa não é minha. Foi você que rolou os dados. Foi você que rolou os dados. Vamos lá, em size 19 pra gente fechar o quadro. Alguém vai conseguir? UAU! Que é o Giovanni, que é o Giovanni. Dá um bônus pro Giovanni aí. Cara, é a primeira vez que eu vejo aqui menos. Dá um tirar um 20, velho. Falta um, falta um. Ninguém conseguiu. Mestre. Não. O Giovanni conseguiu, eu acho. Quem é o Giovanni? É o? Jodu. É o Dali? É o Jodu. O Jodu. Conta pra mim. O Lizassi tá tão ocupado que até o dado atrapalhou. E libera a imagem pra gente fechar em um sistema de... Entendeu? Vou colocar uma musiquinha de suspense aí. Cara, à medida que vocês e eu amarrando o Goblin na árvore, Ele foi começando a despertar. Sinta a música, sinta a música, sinta a música. Tá, tá a musiquinha aí? Porque eu não tô entendendo. O Goblin foi começando a despertar. Ele olhava em volta, percebia que os companheiros dele não estavam por perto, E olhava direto pra você. O olho dele começou a ficar bem vermelho, mais vermelho do que um olho de Goblin poderia ser. Um vermelho sangue, bem forte mesmo. As cordas que estavam amarrando ele começaram a se romper. O corpo dele foi crescendo, foi mudando de cor, foi ficando negro. Uma cor bem forte, bem escura. E a pele dele começou a rachar, como se ele fosse uma casca. E onde antes estava o Goblin... Cadê? 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 Cadê o bichinho? Cadê? Meu Deus do céu, vou voltar. Isso aqui. Que porra é essa? Ele é desse tamanho de Gansete, foi isso, por esses dois mesmo. Isso aí. Deixa um zoom esse pra ficar pro pessoal da internet ver. E a gente encerra o quadro de hoje. É esse bichinho bonitinho aí, ó. Suave, velho. Lindo, gracinha. Que porra é essa que eu não conheço? Deixa eu tocar a musiquinha aqui. Bota a musiquinha do suspense aí, Gatazimato. Bota a musiquinha. Eu vou saber, né? Mas a gente dormiu com isso daí ou acordou com isso daí ou nenhum dos dois? A gente não dormiu ainda. Enquanto o Luizá estava se preparando. Estava cuspindo. É isso aí, pessoal. É isso aí, gente acordou daí. A Xtreme agradece a participação dos jogadores, do Mestre aí. Só pra constar. Rapidinho, rapidinho. Fala aí, mano. Não vai acontecer nada por agora não, mas... Cara... Eu vou pedir... Mas todo mundo tem um teste de sabedoria. Todo mundo. Todo mundo. Sabedoria a todo mundo. Seco. 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 Sabedoria a todo mundo. Quem passou no primeiro teste foi o... Alguém que tirou um crítico. Aquimenos passou, como sempre. Cadê? Sabedoria... Saving de sabedoria, né? Saving de sabedoria. Aquimenos pra valerá passou, né? Como sempre. Diorgio desse cara. Nossa, velho. Isso porque eu tenho um bônus. Cara. Tirando o Aquimenos. Todo mundo. Tá tremendo. Igual cachorro. Igual criotes de cachorro num dia de frio. Ele tá gostoso aí. Ele tá gostoso. Eu amo aí. Não. O Aquimenos. O Aquimenos só tá... Gente, parabéns. Parabéns mesmo. Não era pra vocês que eles sobrevividam. Pelo menos não todos vocês. Mas desculpa qualquer erro, qualquer falha minha. Tem quase cinco anos que eu não meço uma aventura. Eu tô aprendendo ainda que eles são. Tem muita regra que eu não sei. Tem muita regra que eu não conheço. Eu provavelmente vou errar mais algumas vezes. Então eu vou pedir desculpas pra todos vocês. E vamos a premiação. JJ, quer começar? Se tem alguma premiação pra dar pra eles. Cara, eu queria que você desse uma premiação pra quem lá no começo fez um... Teve a inspiração no combate. Eu não notei porque eu não gosto de me meter. Lá na arena? Não, não na arena. Na tua aventura foi o... Acho que foi o lagarto ali que teve uma... O combate com você? Isso, isso, isso. Teve um ótimo, um ótimo... Eu gostei, é com você. Não, foi legal, cara, foi legal. Foi quem? Foi o... Foi o Judo? O... É, o Judo. E por coincidência, ele também tirou... Ele percebeu, né? Se não tivesse percebido, você podia atacar e matar alguém. Foi o Judo que tirou 20, não foi? Pois é. Foi. Não, quem tirou 20 aqui agora foi o... No Inside foi o Giovanni. Quem é o Giovanni? Inside. É, eu tinha tirado um ventão, né? Realmente foi o que veio. Eu ganho 300 ali pelo Inside, que eu posso dar pra você. O resto é com o Mestre Ryder. Beleza. E pelo viado eu daria uma inspiração. É a minha opinião, só. Prestei muita atenção ali no comecinho. O coelhinho lidar com o coelho. Olha que f*** dele, que menos. Pessoal, parabéns. O coelho agora, né? Parabéns pra todo mundo. E olha, cadê o coelho? Tá com ele. É, eu não sei como é que esse coelho não fugiu, né? Caramba, gente. Ele tá encantado, cara. Imagina. Pessoal, pra todo mundo aí, 300 XP é o suficiente pra vocês chegarem no segundo nível. Juntando com aquele 150 que eu tinha dado antes. Então, já dá pra vocês estarem no segundo nível já. A minha intenção era essa mesmo. Vocês chegarem no segundo nível agora, nessa aventura. Então, de parabéns. Parabéns mesmo. Cadê o Lizar? Cadê o Lizar? Não, eu tô. Eu tô pelo combate lá com o servo, que foi muito engraçado. Você quase perdeu pra um servo, cara. Eu morri de risco, eu morri de risco pra um servo, cara. Ganha mais 300 de XP também. Beleza, cara. Eu acho que eu vou par pro nível 3, meu. Perdão. 300 não, 200, desculpa. Não, pro nível 3 é 1000 de XP, cara. Ah, ok. Certo. Então vai faltar 50. Então, 200 XP. 200 XP, parabéns. Eu só dei um bônus de um de 300. Eu anotei aqui. Pro nível 3 é 900. Só corrigir. 900, tá. Beleza. Cadê a minha anotação aqui? Cadê a minha anotação aqui? É, aqui mesmo. É, o Lizar, anota aí mais um descente XP. Que você conseguiu não se borrar de medo antes esse demônico apareceu aí. O L vidéo tá saindo do meu lucro comigo. Ó, tá bom. Tá bom. Ô, 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 ô. Mestre Ryzen, sabe que eu não sei se eu tinha que infectar um deles e não mandar pra xair ele liberar esse alien pra todo mundo lá? Caralho, eu não sei. Caralho, você tinha fugido? Não, fui eu. Deu quem? Eu disse que... E quando você falou bingo e tal, fui eu, o Ian. E a mais um descente XP. Oi? Desculpa, eu tava ventando. Mais um descente XP. E eu acho que é isso. O Daren morreu, se ele não tivesse morrido ele ia ganhar mais um bonizinho de XP aí. Mas ele deitou o ar aqui também. E XP é esse. O que eu tenho pra dar de premiação pra vocês é isso por enquanto. Alguma consideração, Jota Jota? Eu adorei a aventura, parabéns, né? Eu gosto de deixar passar umas duas ou três aventuras pra os jogadores darem a opinião deles, né? Mas na próxima a gente faz o background e boa sorte jogadores, é isso aí, Xtremei e RPG. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa pra fechar? Cara, eu só queria que as pessoas colocassem que era o Last Whisper tocando agora e tal. O problema é que tem alguma coisa... Eu não lembro qual que é essa aí, mas a gente pode procurar com o maior prazer. A George Michael, pô. Manda pra mim o nome que eu não sou muito bom com músicas. Eu mandei o vídeo, pô. Boa. Não pode colocar, senão vai dar flag. Até 30 segundos pode. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Mais alguma coisa, pessoal? Mestre, alguma coisa pra eu fechar? Posso fechar? Minha última consideração é essa. Pode fechar. Vocês tem alguma coisa pra falar, pessoal? Não, pra mim tá ótimo. Eu curti aí, a narrativa foi boa. Esses erros aí... Eu tenho até umas histórias engraçadas de erro. Eu acabo interpretando o erro como parte da aventura mesmo. É tudo a vida, né, mano? Nada é certo. Se você visse os combates de ontem de madrugada, você ia ver o que que era. Confusão. Ontem tava violento. Mas assim, parabéns a todos. Pessoal, gente, quem for ver o nosso vídeo, né? Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário no nosso canal do YouTube. Estamos aqui sempre pra aprender. E é isso aí. Xtreme RPG com aventuras. Até a próxima, mestre. Até a próxima, jogadores. Tchau pra vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. É domingo também. Cara, o Richard vai ficar tão puto com isso, velho. Eu saio por uma hora, vocês transformam meu lagarto num estuprador.